Olá, meu nome é Ana Betriz e sejam bem-vindos a mais uma mesa do curso de formação de mediadores culturais em exposições de arte. Eu me autodeclaro parda, tenho cabelos longos, mas dessa vez eles já estão um pouquinho curto, com algumas mechas loiras. E eu estou vestindo uma regata azul marinho. E para completar, eu estou no meu quarto com um espaço totalmente branco. Então é isso. Eu estou levemente nervosa porque já a gente está começando o nosso curso e tudo mais. E, bom, eu sou graduanda de História da Arte, pesquisadora da Fiocruz e extensionista do projeto. E hoje estarei atuando como mediadora nessa mesa intitulada Arte como Mediação, Mediação como Arte. Eu não estou sozinha aqui hoje. Eu estou acompanhada por duas pessoas incríveis, além do pessoal da Dirac, que eu já admiro todos eles desde já. E quem são essas pessoas que estão comigo hoje? Bom, a gente tem a doutora em Comunicação e Cultura, a Beatriz Morgado de Queiroz. E a outra é a artista visual e diretora, Ana Costa e Silva. E como eu poderia resumir as duas? Eu não poderia resumir elas desse jeito, mas devido ao tempo que a gente tem, é mais ou menos isso que eu posso dizer, que elas vão falar mais e tudo mais durante a nossa reunião aqui hoje. E como vai ser o esquema dentro dessa mesa, durante essas duas horas? Então, essa mesa tem o intuito de discutir as ativações, as experiências e as relações que a gente tem, que vão acontecendo e que vão se entrelaçando na mediação. E até mesmo quando a própria mediação fomenta essas vivências. Então, a gente tem as questões de finalidade da obra visual, das obras de arte. Temos o interesse do artista ou do curador. Ou quando nos apropriamos de outras linguagens artísticas para comunicar alguma coisa, algo voltado à temática da obra ou da exposição, por exemplo. E parece que está muito abstrato essa questão, porque a gente está falando justamente sobre relações do momento, do agora. Então, eu acho que a gente vai começar a ver exemplos durante esses 40 minutos, onde a Ana e a Bia vão estar falando sobre essas narrativas diante da mediação, como uma prática artística e das obras de arte que precisam da gente. Ou seja, a arte como participação, mas também como experiência e também como elaborar mediações quando as próprias obras necessitam dessas interações. Então, eu acho que essa mesa nos coloca em muitos pensamentos e contextos. Talvez até específicos demais. Mas a proposta é de refletir sobre o processo. Então, acho que a grande palavra dessa mesa vai ser o processo. Então, pode ser o processo de visitação como também a possibilidade de circularmos o espaço, por exemplo. Por isso, a Bia e a Ana e a Ana Bia estarão dentro dessas duas horas mencionando cenários onde a gente pode perceber interatividade vinda do mediador, mas também pelo público, pela disposição das obras e as inúmeras maneiras de se chegar no outro. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Ana Costa e Silva. A minha. Olá. Bom, primeiramente, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, longos e estou num fundo branco também. Boa noite a todas e todos. Então, quando elas me chamaram para essa mesa, eu fiquei pensando muito sobre as relações entre arte e vida, que talvez seja o meu grande foco de pesquisa. e sobre o que é que é talvez um desejo de inverter um pouco esse pensamento de que uma obra precisa de mediação num espaço expositivo, né? E tentar pensar na existência de obras até dentro do campo da vida, né? Dentro do que não é um espaço expositivo ainda e depois como que essas obras podem se desdobrar em espaços expositivos. Então, como seria a gente pensar em... Como seria a gente pensar... Pronto, a Ana Bia saiu. Nas obras de arte, né? Nessa mediação para com a vida, né? E aí eu quero falar um pouco, assim, do que eu faço e de onde eu estou vindo, né? Eu sou... Originalmente venho do cinema. Meu início da minha trajetória foi toda trabalhando em grandes sites de filmagem. E, em um certo momento, eu comecei a perceber ali as dinâmicas que existiam entre pessoas. Sempre fui muito fascinada, assim, sobre a forma que as pessoas existem. E sempre me pareceu muito estranho certos códigos que a gente segue, certas maneiras de lidar com o nosso tempo. Toda a ideia de produtividade, né? Muitas coisas que a gente segue num default, assim, né? E comecei a pensar, assim, muito na obra de arte como uma possibilidade de criação de brechas, de permissão para outras formas de existir, para outras formas de passar tempo, para outras formas de experiência compartilhada. Então, muitas vezes, assim, me perguntam, ah, onde exatamente está a sua obra, né? E eu acho que a minha obra está num espaço entre eu e o outro, assim, né? Num espaço entre duas pessoas, no que pode acontecer, nesse um a um entre dois. Então, é uma mediação com o campo da vida, assim, né? Eu tenho um amigo curador que me falou uma vez que eu sou uma orquestradora de acasos, que o meu trabalho é sobre orquestrar acasos. E achei isso muito bonito. Porque eu acho que o trabalho de mediação, de alguma forma, ele é um trabalho de orquestrar acasos, né? De criar contornos para que experiências aconteçam, para que maravilhamentos aconteçam, para que atravessamentos aconteçam, né? Mas entendendo que esses atravessamentos são vivos, né? Entendendo que a gente começa num lugar e a gente abre o espaço para que algo aconteça. E acho que o encontro com a obra de arte é sobre isso. Então, eu queria compartilhar aqui três trabalhos. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Comentários, como é que funciona isso? As pessoas podem fazer comentários ao vivo, assim, né? Porque se qualquer pessoa tiver perguntas ao longo, faça perguntas e eu vou respondendo. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar essa tela aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Peraí. Então, quero começar aqui. Calma, deixa eu tentar voltar para o... Opa, difícil isso. Voltar para o computador enquanto eu falo e vejo a tela. Está rolando, ok. Então, esse trabalho é o Ether. É um trabalho que eu comecei a fazer em 2015. E já fiz ele em alguns anos diferentes, em cidades diferentes também. E é um trabalho em que eu... A partir de uma chamada aberta, eu ia na casa de pessoas e dormia junto com essas pessoas, no mesmo cama, no mesmo quarto, no mesmo espaço, para ter conversas imediatamente antes de dormir. Então, eu sou muito interessada, assim, nessa coisa que eu chamo de estado do encontro, assim, né? E como que o encontro, ele pode abrir essas brechas para que outras coisas aconteçam, para que outras possibilidades de registro, de relação aconteçam. E esse trabalho, ele começou, na verdade, quando eu estava fazendo uma residência, eu comecei a fazer isso de dormir com as pessoas na residência mesmo, que eu estava cada dia, eu dormia com uma pessoa diferente, entendendo que, nossa... Tá, agora que eu estou vendo a fala da Aline. As perguntas vão ser... Tá bom. Ok. Se alguém quiser encaminhar elas agora também, ao vivo, também pode rolar. Mas, enfim. Então, eu... Eu percebi, assim, como que esse estado do encontro, ele acontecia de uma forma muito estranha e muito interessante, muito íntima, mas de uma intimidade que ia para um devaneio, assim, antes de dormir. E comecei a me perguntar como é que seria fazer isso com outras pessoas e toda a experiência de deslocamento, assim, né? Então, de ir na casa delas, de estar dividindo esse espaço, né? Entrando num espaço que não era meu e criando uma experiência artística, poética, estética, de encontro dentro do cotidiano de uma outra pessoa, né? E do meu próprio. Então, eu coloquei essa chamada que ela diz A quem se interessar, gostaria de visitar a sua casa e te ouvir logo antes da gente dormir. Vou sozinha com o meu gravador e conversaremos sobre o que quiser até cairmos no sono. Me escreva ou ligue. Ana Costa Silva, roupa de e-mail. E tem aqui o meu endereço, né? É meu... E aí, as pessoas que me escolhiam, né? Isso também eu acho uma inversão interessante, assim, né? De as pessoas com quem eu compartilhava essa experiência eram elas que me escolhiam. E eu gravava essas conversas, né? Eu brinco que o gravador era quase como uma... Uma boia que dava algum tipo de contorno para a experiência, né? Então, sempre eu achava que o dia seguinte era o momento mais estranho porque não tinha mais o gravador, não tinha mais o trabalho ali, né? E só tinha o que sempre teve, que são as duas pessoas acordando... Duas pessoas desconhecidas acordando juntas, né? E aí a gente... Compartilhava essa noite. E depois eu fiz uma edição dessa experiência. É uma edição sonora e... Que ela se dá no espaço expositivo como essa instalação aqui. Então, esse é um espaço totalmente escuro. Ele está claro só para fotografia, mas é um espaço completamente escuro. Onde as pessoas... Cada uma... São dez caixas de som nesse espaço e tem uma edição de som. Em cada caixa de som tem uma pessoa diferente. No caso, essa experiência que foi a que eu fiz em São Paulo eram dez pessoas. E nesse espaço, as pessoas eram convidadas a dormir dentro do espaço expositivo. E isso eu acho que é uma espécie de um sonho antigo, assim, também, sabe? Eu sempre quis criar um trabalho que as pessoas pudessem dormir, assim... Convidar as pessoas a estar num espaço expositivo e dormir. E aí eu criei esse trabalho, né? Que as pessoas podiam... Elas eram convidadas a estar exatamente nesse espaço, nesse estado. Entre o sono e a atividade. Enquanto elas tinham contato com o trabalho, né? E era uma dobra. Eu gosto de pensar também que... Eram experiências extremamente íntimas e coletivas, assim... Não, íntimas e individuais e específicas de cada ser humano ali. Mas quando elas se juntavam... Quando elas existiam, elas habitavam esse espaço, elas construíam esse corpo no espaço expositivo, elas se tornavam experiências coletivas. Então, eu gosto de pensar nessa dobra. Tanto do trabalho existir dentro da casa de alguém, dentro do cotidiano de alguém, de forma invisível. E depois, quando ele chega no espaço expositivo, ele ocupa um espaço. E uma experiência invisível junta com várias outras e vira sobre uma experiência de coletivo, né? Sobre várias vozes, sobre vários... Entre sono e atividade acontecendo junto. E também uma experiência coletiva para o visitante da exposição que pode dormir com um monte de gente desconhecida dentro de um museu, de um espaço expositivo. E também, na entrada desse trabalho, eu deixava a própria chamada, aquela que eu mostrei para vocês, e novas conversas aconteciam a partir daí. Então, era como se fosse um momento ali de mediação dessa obra, da obra continuar, a obra continuar nesse campo da vida, no dentro e no fora do espaço expositivo, né? E no dentro e no fora do espaço íntimo das pessoas. Então, tem essa dobra e tem esse jogo e tem essa possibilidade expandida da exposição também estar ali como um registro de uma experiência e um convite ao mesmo tempo para a continuidade dessa experiência. Bom, aí eu vou passar para um outro trabalho. Opa! Que é o Ofereço Companhia. Esse é um trabalho que eu fiz logo depois do Éter. E os dois têm muita relação, assim. E eu acho que era um desejo, né? Eu, como eu estava falando, acho que o estado de encontro talvez seja a minha coisa, sei lá, o meu campo de interesse, o meu vetor energético. E quando eu comecei a fazer... Eu comecei a pensar como seria expandir isso, né? Dentro da minha vida para algo que eu pudesse viver 24 horas por dia. Então, como seria... Trazer esse estado de encontro para algo prolongado, 24 horas por dia. e o que poderia ser isso, né? Porque já não era a hora de dormir ou a hora de acordar, mas era um desejo de, já que as pessoas estavam me escolhendo, que elas escolhessem também o que a gente ia fazer. Desde que a gente fizesse algo junto. Então, coloquei esse anúncio num jornal e... E em várias... Em redes sociais também, que dizia... Ofereço companhia para qualquer pessoa, em qualquer atividade ou horário. Apoio moral, burocracias, crises, projetos, tédio, coisas não realizadas por falta de companhia e outros. Me inscreva ou ligue. E aí, escrevi, coloquei isso no jornal e também em redes sociais. Aqui tem o meu anúnciozinho de jornal que eu acho muito engraçado que as pessoas resolveram colocar em entregos. Profissionais se oferece. Virei uma profissional, sei lá. Mas queria dividir com vocês um vídeo desse projeto que eu acho muito curioso. E um vídeo que era a minha tentativa de colocar esse anúncio no Jornal Globo. Olá, Stephanie. A tentativa de colocar esse anúncio e que eu resolvi gravar. E essa tentativa e essa experiência de mediação, podemos dizer assim, entre o trabalho de arte e o jornal, entre o que eu estava propondo e o jornal, se tornou um trabalho em si. Eu vou compartilhar, então, aqui o vídeo, só um minuto. E eu gosto de dizer que se eu fosse escrever um roteiro não seria tão bom, assim. Porque a resposta dela é realmente muito curiosa e o nosso diálogo. E acho que tem muito a ver com a questão da mediação da obra de arte. Vocês conseguem ver? Vamos lá. Olá. Com os ficados do Rio, Ivani. Boa tarde. Boa tarde, Ivani. Eu gostaria de fazer um anúncio. Tá. Sobre o quê, por favor? É no departamento de outros serviços. O meu anúncio é sobre oferecer companhia. Como? Oferecer companhia. Companhia de quê? Companhia para qualquer coisa. Não é para instituição, não. Companhia? É. Com quem fala, por favor? Você fala com a Ana. Tá. Companhia de quê, Ana? Você pode falar um pouco mais do seu anúncio? É. O anúncio é assim. Ofereço companhia para qualquer pessoa, qualquer atividade e horário. Apoio moral, burocracia, escuta, projetos, tédio e outros. Não envolve dinheiro. Tá. Mas qual é a finalidade disso? É... Não tem. Tá. Então, você faz o seguinte. Anota o anúncio, Iberia. Você tem que vir aqui pessoalmente, tá? Pessoalmente? É. Fazendo esse anúncio por telefone. Por quê? Não tem finalidade o anúncio. Tá colocando companhia das pessoas, mas por quê? É... Porque eu quero. Tá. Então, você tem que vir aqui pessoalmente, trazendo identidade, o CVS. É... Mas qual o problema? É... O problema é que nossos anúncios são comprados e todo anúncio tem que ter uma finalidade. O teu não tem finalidade nenhuma. Foge do padrão do jornal. Nós não fazemos esse tipo de anúncio. Mas ele tem uma finalidade. É oferecer companhia. Tá. Mas tão pessoalmente, tá? Ok, Ana? Bom... É... Deixa eu parar aqui de compartilhar e voltar para o outro. É... Prontinho. Pronto. Eu gosto muito desse vídeo porque eu acho que ele coloca uma questão que é... que é justamente esse questionamento da finalidade, né? E a relação do tempo com o dinheiro. É... Porque quando... Assim... Eu coloquei esse anúncio é... Eu estava muito curiosa sobre a recepção das pessoas, sobre o que as pessoas iriam me pedir, sobre o que... Como as pessoas poderiam se interessar, né? Como as pessoas leriam o anúncio, né? E muita gente me falava nossa, essa coisa de oferecer tempo é muito subversiva, né? E... E qual a finalidade? Se não tem finalidade, não pode... Se não envolve dinheiro, não tem finalidade. Se não tem finalidade, não pode existir. E... E eu acho que isso fala muito sobre os acordos é... Invisíveis e nem tão invisíveis, né? De um sistema neoliberal capitalista que a gente vive, né? É... E de relações que muitas vezes elas existem como uso, né? Como... É... Isso é uma coisa que eu tenho estudado muito, assim, sobre a subjetividade neoliberal e... Até em trabalhos que eu estou desenvolvendo agora, né? É... Mas... Da relação, né? Do um a um existir como uso, como consumo, como... E eu acho que tem uma proposição muito... Quase ingênua nesse trabalho que era... É... É só sobre o passatempo. E... E como que isso incomoda, né? É... Não... Não acho que seja sobre aquela pessoa especificamente, mas sobre... É... O papel que ela estava desempenhando dentro desse... Desse trabalho, né? No jornal. E... Então, eu acho que esse trabalho ele já começou ali... É... Nesse esgarçamento, nessa tensão... É... Da existência dele no mundo, né? É... E... Então, quando eu digo, né? É... Essa coisa do campo da vida, muitas vezes a gente se pergunta, assim, Ah, como que a vida pode informar a arte? Como que a vida pode contribuir para o campo da arte? E eu gosto de pensar na pergunta oposta, que é... Como que a arte pode interferir no campo da vida? É... Então, nesse trabalho, no Ofereço Companhia, é... Eu vou passar agora para a minha agenda aqui. É... Essa era a minha agenda, que é uma das coisas do trabalho, uma das partes do trabalho. E... Aconteceu uma coisa muito curiosa, que é... É... Ele existia em algum lugar entre o funcional e o pessoal? Entre o político e o pessoal? É... Nessas convergências, assim? Então, muitas vezes, é... É... Me chamaram para fazer coisas muito burocráticas. É... Teve uma pessoa com quem eu fiquei o dia inteiro resolvendo burocracias. SPC, negociação de dívidas, tirar passaporte, renovar CPF, é... limpar CPF. E... E a pessoa falou, nossa, é... Por quanto tempo que eu... Eu posterguei para fazer isso? E... E... A gente fazendo isso junto vira um outro lugar. E quando a gente viu, a gente estava dançando no corredor do SPC e perdendo a atenção da música e na incidência de luz, né? Em coisas que... É... Na vida louca, né? Na... Na sociedade do cansaço, no cansaço aí que a gente vive, justamente a gente não... É... Eu acho que o projeto pergunta como seria... É... Possibilitar experiências estéticas e de maravilhamento, de encontro e de estar junto dentro do que for que me propusessem enquanto vida, né? Enquanto coisa que as pessoas precisam fazer, né? Então, é... Esse é um exemplo. Um outro exemplo é de uma mãe solo que me escreveu dizendo que ela queria... É... Que ela precisava de companhia pra... Pra... Levar o carro ou segurar o bebê enquanto ela fazia uma vistoria do Detran. E que é uma pergunta... E que ela falou... Ah, eu vi o seu anúncio num grupo de mães. E eu falei... Caramba, que loucura. Ela escrevia na mensagem, assim... Tem o pai, mas não é garantido. E eu acho que tem tanta coisa nessa mensagem é... Né? Do projeto de arte estar suprindo ou ajudando é... Mas também é... Evidenciando uma questão que ela é pequena e que ela é invisível, né? Dentro da vida de uma pessoa, mas que ela é uma questão sistêmica, né? É... Que é... É isso. É uma mãe, ela precisa do carro, ela precisa dirigir, ela precisa cuidar do bebê. O tempo inteiro é... E como que faz, né? E aí o projeto entra dentro dessa equação. Então ele entrava, ele criava umas brechas e entrava em umas brechas. Teve também uma pessoa que quis é... Conversar sobre vida e permanência num cemitério. Falar, eu adoro cemitério, eu nunca tenho ninguém pra ir comigo no cemitério. E foi uma experiência de tempo totalmente suspensa, assim, né? Totalmente é... Linda e forte e... Então... É... Essa coisa do trabalho abriu uns espaços dentro da vida, dentro do cotidiano, de forma invisível. Quem via a gente lá fazendo vistoria no Detran ou... Ou andando no cemitério. Nunca... Não pensaria que tem um trabalho de arte ali acontecendo, né? E... Isso também me interessa. E me interessa também a transposição desse projeto pro espaço expositivo, né? Então... É... Aqui... A gente vai ver... Eu apresento esse projeto como uma instalação. É... Esse... Eu fiz uma... Eu fazia uma foto por encontro e essas fotos nunca revelavam a identidade das pessoas porque muita gente quis ficar anônima. E também desenvolvi essa série de monóculos. Era uma instalação com uns pequenos monóculos em que as pessoas colocavam... Em que eu colocava histórias que as pessoas me contavam. E essas histórias de forma anônima... Às vezes, se você visse a agenda, né? A agenda tinha todos os compromissos e todos os lugares com a descrição e a proposição de cada pessoa. É... Então, às vezes, se você vê a... A agenda e o monóculo que vai ser sobre cemitério, você pode fazer essa conexão, mas não necessariamente, assim. É... E além disso... É... Ai, meu Deus. Espera aí. Não. Sai daqui. Calma. Calma. Então, aqui é uma experiência, né? De uma pessoa vendo monóculo, que eu acho uma experiência interessante também, porque é uma experiência de... De novo, essa coisa do individual e do coletivo, né? Essas várias histórias juntas, elas se tornam uma experiência coletiva. Elas se tornam sobre... Sobre muitas histórias, sobre... Muita gente saía muito atravessada, assim, da exposição, pensando... Nossa, como que... Como que a gente é único e triste e bonito e... Né? Quando junta, assim. Mas também é uma experiência que cada pessoa botava o olhinho ali e tinha contato com aquilo de uma forma micro, assim. É... E eu também fiz um livrinho com alguns desses... É... Desses relatos, né? Desses relatos, não. Dessas mensagens, que eu acho que as mensagens em si, assim, o que as pessoas falavam pra mim, como as pessoas me abordavam, né? Tudo isso, pra mim, é parte do projeto, assim, né? Como todas essas trocas. Então, tem uma aqui, por exemplo, que diz... Aqui tem a do Detran, tem outra que diz o que eu queria falar com você a coisa mais pegas do mundo, sobre amor. Eu ando desiludida, mas não consigo falar sobre isso nem com amigos, nem com analista. Enfim, uma doideira da minha cabeça. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Você topa? É... E... E me emocionava, assim, a minha caixa de entrada também virar esse portal pra tantos assuntos e tantos desejos e tantos desejos de estar junto, de partilhar alguma coisa. E aí, queria terminar falando de um outro projeto que... É um projeto que é o Púrpura, que é um projeto que também é... Ele existe de forma bastante invisível e a partir... A comunicação desse projeto era muito importante. Era um projeto de encontros um a um com mulheres performers em lugares públicos da cidade... Públicos... Público-privados da cidade. Mas todos eram lugares... Não lugares, assim, né? Lugares bastante impessoais, lugares com uma finalidade muito específica. Então, esses lugares eram um aeroporto, uma loja de decoração, um toque-stoque, um shopping, um supermercado. E a ideia era criar uma jornada com essa mulher para um visitante por vez e ter uma experiência de encontro, uma experiência de trazer uma subjetividade. Cada lugar, cada experiência era a partir da história pessoal dessas mulheres. Então, cada uma escolheu um lugar que tivesse uma relação consigo mesma. E as pessoas entravam em contato por WhatsApp. Ele foi divulgado no jornal e tudo como teatro experimental. E as pessoas entravam em contato, marcavam. e esse trabalho começava num carro. Então, tinha um ponto de encontro. Aqui tem algumas imagens do carro. E você entrava num carro com outras pessoas. Deixa eu acender a luz rapidinho. Com outras pessoas que você não conhecia ou conhecia. Eram quatro pessoas por vez. Então, elas marcavam esse encontro sem saber para onde elas iam e que elas iam encontrar. Então, era uma experiência muito louca de entrar num carro com outros desconhecidos, uma performer motorista. E essa performer motorista fazia uma proposta de... Ela tinha uma narrativa também, mas muito a partir do que surgia ali entre aquele grupo. E aí, a Bia pode falar melhor da experiência dela, inclusive, que a Bia esteve. é... Mas aí, o que acontecia era que essa... Essas... Essas pessoas entravam no carro sem saber para onde elas iam. E aí, elas eram deixadas nesses espaços. Um shopping, um aeroporto, uma toque-stoque e com um bilhetinho e uma instrução de encontrar uma mulher. E aí, a partir daí, essa mulher começava um encontro, uma performance, como a gente quiser chamar, que ela começava a contar uma história e levar essa pessoa num trajeto. E era um encontro, né? Elas tinham direções, claro, tinha um trajeto específico, né? Então, sei lá, o aeroporto começava no aeroporto, começava num hotel, na verdade, do lado do aeroporto, subia, ia até o topo do hotel, depois voltava, depois ia ver os aviões, o da toque-stoque começava na sala de estar e depois ia passando pelos cômodos, pelo quarto infantil e isso ia permeando a história, né? Esses lugares eram pensados como cenários para esse encontro. E aí, depois, elas... Mas a pessoa era convidada também, era algo que acontecia no encontro. Seria impossível que esse trabalho existisse se não tivesse o visitante, né? Então, é uma obra que ela existia ali, no que há ali entre aquelas duas pessoas. E era muito legal também poder passar por esses cenários, pensar nesses cenários, nesses lugares de consumo com experiências de não consumir, experiências de estar com. Então, como é que seria... E aí, existia alguma coisa muito quietamente subversiva ali, sabe? Então, como é que seria estar numa toque-stoque falando sobre a construção de uma vida, uma separação, um casamento que acaba, os ciclos, as expectativas e terminar deitada numa cama de uma toque-stoque com uma pessoa desconhecida falando sobre essas questões. E, de novo, era um trabalho invisível. A gente não tinha nem autorização desses lugares, porque ele acontecia e eram duas pessoas andando, né? E gerava experiências muito fortes, muito potentes a partir desse orquestrar do acaso, a partir desse primeiro empurrão para que alguma coisa acontecesse, tipo, essa pequena fenda ali dentro daquele espaço e a partir do acordo, eu acho que acordo é uma palavra muito importante na minha prática também, é um acordo entre essas duas pessoas que escolhem estar ali. e como que esses lugares inóspitos, esquisitos, muitas vezes opressores, o shopping, poderiam virar cenários para experiências de encontro, de maravilhamento, de deslocamento, de suspensão do tempo, né? Eu me interesso muito sobre essa coisa que suspende o tempo, que para o tempo, que eu acho que os encontros são capazes de fazer isso, de criar essa suspensão do tempo, que algumas pessoas podem chamar de experiência estética, tem mais uma foto, essa daqui é no shopping, e essas fotos são todas fotos falsas, digo, são fotos que a gente fez com pessoas que de fato foram depois, porque essa experiência não tem nenhum tipo de registro, ela é sobre o que acontece ali, então ele é uma experiência que também não tem desdobramento em espaços expositivos, embora ela já tenha acontecido em exposições, que justamente o carro, o ponto de encontro é o espaço expositivo, e a experiência tira a pessoa do espaço expositivo para ir para a vida, para ir para a cidade, para ir, e quando ela acaba, as pessoas acabam sozinhas num outro espaço, então é uma experiência de deslocamento que começa de forma invisível no espaço expositivo, ninguém sabe também que aquelas quatro pessoas estão ali na exposição, vão sair dali e ir para um outro lugar, então tem essa coisa da invisibilidade e da visibilidade, e eu acho que desses trajetos que eu acho que a gente está conversando sobre a mediação, acho que esse é um bom fechamento, esses trajetos entre o espaço expositivo, o fora do espaço expositivo, volta para o espaço expositivo, a vida, o que se mostra da vida, a arte e todos esses limites aí, e acho que esse é o final da fala, obrigada. Obrigada você pela companhia, eu acho que é extremamente necessário essas relações que a gente vai criando e tendo essas relações fluidas, porque ainda estão ocorrendo nesse momento e tudo mais, e aí eu não sei se eu faço agora a promoção gratuita, o marketing da sua aula do Parque Laje, mas é sobre essa relação, acho que a gente tem que pensar a mediação com essa coparticipação tem definições tão precisas no início e sim no decorrer, sabe, então eu acho que temos alguns detalhes em relação às nossas perguntas, por quê? Porque a gente vem com essa primeira fala da Ana e logo depois a gente inicia a fala da Bia, para a gente depois juntar todas essas relações, todos esses pensamentos e pensar em mais perguntas e mais discussões de debates sobre essa questão dessa mediação e tudo mais. Então, eu acho que eu gostaria de chamar sim, eu gostaria de chamar a Bia, uma outra companhia para a gente e pensar também além desses espaços de forma macro, micro e todos esses desdobramentos e tudo mais. Ah, então, o mundo está pedindo as perguntas agora, então, é isso. A gente tem muitos comentários diante da questão de limites entre arte, vida e tudo mais, então, muitas das pessoas ficaram curiosas em relação à sua vida, como a vida do outro perpassou a sua. Então, como foi essa experiência do pós? Olha, eu acho que perpassou e perpassa, né? Muita gente me pergunta assim, tipo, nossa, mas como você consegue separar essas histórias da sua própria vida? Como você consegue não se contaminar por elas? Não sei o quê. E eu acho que é o contrário, eu acho que eu sou totalmente contaminada por elas, eu acho que a minha experiência de vida, assim, a vida que eu escolhi é essa, né? Então, não à toa, uma vez, numa dessas mensagens me perguntaram, e você, precisa de companhia? E eu achei muito engraçado, assim, eu estava até numa sessão de terapia falando, bom, as pessoas estão me fazendo companhia também, né? Para viver, para fazer meu trabalho, né? E, então, é uma forma de existência, assim, eu vejo o que eu faço não tem esse limite, assim, quando chega em casa, quando acaba, né? Isso fica ali e fica latente e eu me envolvo sim e existem limites, claro, né? Eu acho que já tive algumas situações de ter que dar limites, né? Principalmente casos, assim, de assédio, né? Não é ter nunca, mas no Feroz Companhia eu tive situações um pouco desconfortáveis que pediram, né? Que esse limite, mas eu acho que cada situação é uma situação sempre, assim, né? Eu acho que não tem uma resposta, eu acho que a resposta ela está sempre em movimento, ela vai sempre, ela está sempre em movimento, não tem, não tem uma resposta fixa dada, assim, né? Mas, mas a minha vida, assim, eu sou muito feliz fazendo isso, sabe? E acho que é um grande privilégio tem suas dificuldades, claro, é um trabalho que tem muito pouco desdobramento objetual, por exemplo, muita dificuldade de sobreviver, assim, no mercado, né? Mas tem os editais, tem as residências, tem coisas, né? Então, tem toda a parte de tornar isso sustentável, mas eu adoro viver dessa forma, assim, foi uma forma que para mim faz muito sentido, né? E acho que por isso que eu faço, né? O que eu faço. E pensando nesse quantitativo de pessoas que entraram em contato com você, porque dentro do portfólio a gente viu alguns desses sprints, que tipo de pessoas em questões de idade, etnia e sexo e por aí vai entraram em contato com você e como você coletou, né? Filtrou todas essas perguntas e essas questões, essas proposições? Nem todas, a Aline está botando aqui, se as pessoas entraram já tinham contato com arte, nem todas. No caso do Ofereço Companhia, o projeto viralizou de um jeito que eu acho até engraçado, assim, ele foi parar muito longe em estados do Brasil diferentes, até fora do Brasil e pessoas de idades muito diferentes, regiões da cidade muito diferentes, eu conheci muitas regiões do Rio de Janeiro que eu não conhecia até então, muitos lugares da Zona Oeste que eu não conhecia, por exemplo, e a maioria mulheres, mulheres e pessoas não binárias, pessoas LGBTQIA+, assim, pouquíssimos homens héteros, eu acho que esse é o único recorde maior, já no hétero já tinha um pouco mais de homens, pessoas mais velhas, pessoas jovens, foi bastante misturado, assim, e muita gente, muita gente, eu não escolhia, era ordem de chegada, então eu tinha uma agenda aberta, aquele caderninho, que ele inclusive está bastante rabiscado, porque quando alguém desmarcava, alguém remarcava, não sei o quê, mas eu tinha uma agenda aberta e era primeira ordem do primeiro contato, assim, eu me comprometia também a não escolher, sabe, eu queria que as pessoas que escolhessem, porque é claro, tinha pessoas que eu via e falava, caramba, essa mensagem é muito interessante, outras que eu falava, nossa, isso não é tão legal, e às vezes eu me surpreendia também, né, é, porque, então tinha essa coisa da importância do aleatório, da importância de, de que eu fosse escolhida, e aí era isso, às vezes alguns encontros não puderam acontecer por questões de agenda, assim, né, às vezes a pessoa desmarcava e depois eu já não tinha mais agenda, porque eram 21 dias e eu tinha esse limite de tempo, assim, eu queria que a experiência acontecesse 24 horas por dia, mas eu não poderia bancar fazer isso a minha vida inteira, duraria, mas, então, eu escolhi esses 21 dias, que é o tempo, é o tempo de um ciclo, né, é o tempo de você colocar um hábito, é o tempo de você se livrar de um vício, né, então, eu quis, quis escolher esse contorno, assim, mas eu não escolhi as pessoas, eram realmente as pessoas que me escolhiam em todos esses projetos. É isso, né, tipo, é estar tendo, é estar atenta a todas essas questões, né, e a vida, ela acontece, e acontece com não escolhas e escolhas e as não escolhas das escolhas e por aí vai, né, então, a gente também tem esse leve comentário diante da, da limitação de tempo, né, e todas essas questões da sociedade também, porque você tem um tempo a cumprir e a sociedade também tem, então, quanto que, mais ou menos, quanto que durava essas, essa comunicação desde a mensagem ao encontro, de fato? Depende muito. Foi muito variada. Tem pessoas que, na verdade, não queriam nem encontrar, assim, isso, tinham pessoas que queriam ficar falando no WhatsApp e aí, alguma hora, eu dava um limite também, falava, olha, o projeto é sobre encontros, ao vivo, então, você quer marcar um encontro, é, né, porque isso era 2016 também, né, eu acho que as coisas se transformaram muito agora, a gente está muito mais digital ainda, né, mas depende, ou algumas pessoas já mandavam, tipo, terça-feira, sei lá o quê, pode ser, porque às vezes era um compromisso específico, é, mas justamente essa coisa da, dessas metodologias, né, que a Aline até estava colocando, aí de novo eu penso na coisa de orquestrar os acasos, né, sempre tem escolhas, sempre tem metodologias, né, é, é preciso, tem muita geometria para fazer o caos, assim, né, isso é uma frase do Cadu, é, que o Cadu, artista, falou isso uma vez, é, entrevistei ele uma vez, e eu achei isso interessante, assim, né, cada coisa é escolhida, então, exatamente, não escolher é uma metodologia, não é um dado aleatório, né, então eu acho isso uma coisa interessante da gente pensar nessas relações de mediação, né, que são essas micro escolhas, esses micro caminhos que a gente, que a gente faz, né. Uhum, e isso acaba caindo nessa questão de gravar ou não gravar a, esse encontro, esse momento, né, então, isso fica marcado na memória, e isso vai cair no esquecimento, como inúmeras outras questões de vida que foram se passando, então, é literalmente viver e guardar, é, fisicamente, guardar, é, na memória, de fato, e depois, passar em diante, né, então, as obras de arte, se eu poderia chamar dessa forma, são totalmente efêmeras, mas de vida, então, elas não são simplesmente banais ao tempo, elas são o tempo, né, se a gente pudesse, poderia dizer isso, né, e todas as questões do seu trabalho, atravessando essa prática, né, e dizer que é uma prática de experiência artística, até mesmo pensando nesses termos, né. Nossa, é bonito isso que você falou, né, de ser o tempo, é, eu gosto muito de pensar, assim, né, nisso, né, que às vezes o trabalho existe numa coisa que a pessoa vai lembrar e vai falar para o filho daqui a 20 anos, sabe, sei lá, assim, e também como, é, tem uma parte do que é o trabalho que nem eu mesmo acesso, né, que é o outro lado, que é como cada pessoa lembra disso, né, porque são esses dois lados do encontro, assim, né, então, eu gosto de pensar nessas possibilidades de memória, nessas possibilidades de registro imaterial do trabalho, sabe, de registro do trabalho enquanto conversa, enquanto uma pessoa que passa para frente, conta para uma outra pessoa, é, isso no público acontecia muito, assim, de gente vir na semana seguinte, é, é, é uma coisa de construir mundos mesmo, da pessoa vir na semana seguinte falar, cara, me falaram que foi para o Rio Sul e não sei o que, e nananã, e, e a pessoa conta uma coisa, e eu falo, nossa, isso aconteceu, assim, é, e, é diferente do que eu lembrava, ou do que a performer lembrava, e a pessoa chega e ela tem uma outra experiência, porque para começar ela não vai para o Rio Sul, ela pode ir para o Tok Tok, é, eu acho curioso, assim, essa, é, esse pensamento sobre o registro, é, não só no espaço, mas no tempo, né, e sobre esse registro oral, sobre a experiência da oralidade, a experiência, né, de serem histórias que as pessoas contam, e, e aí isso produz registro também, né, e aí também pensar, né, o que que é, qual é essa fronteira entre uma coisa que existe e uma coisa que não existe, né, o que existe é um objeto, é, né, assim, o que que fica, né, e acho que para cada trabalho o registro é pensado de uma forma diferente também, né, o éter tinha essa coisa do escuro total, daquele gravador que desaparecia no escuro, do desejo de que isso tivesse uma dobra num espaço expositivo também a partir da experiência do sono, e o Púrpura era muito importante que não tivesse nenhum tipo de mediação no sentido da gravação, né, era importante que aquela experiência acontecesse naquele mínimo, ali, que fosse sobre aquilo, o Ofereço Companhia também eu não gravava, eu não, é, era a partir da minha memória os registros, né, então cada, cada projeto também a gente tem que saber ouvir, né, eles vêm com seus próprios parâmetros, assim. Sim, é extremamente importante a gente pensar nesses registros, até porque foi uma das questões que estão surgindo ao mesmo tempo em relação a como lembrar isso tudo e como você registrar em questões de portfólio, porque você mostrou o seu portfólio para a gente e a gente tem algumas imagens, mas o que fica, de fato, não é a imagem, e sim o impacto gravado em qualquer outro lugar, seja em questões corporais ou muito mais do que isso, né, quando você fala dessas experiências, você está falando da experiência do encontro, do encontrar e toda essa magnitude que a gente tem na nossa vida. Eu encontro outra pessoa em outro momento. Você, como artista, encontra outra pessoa em outro momento e por aí vai. Sim, isso é interessante mesmo, né, o portfólio foi um desafio, eu fiz um curso de portfólio em 2014 com o Bernardo Mosqueira, depois a gente trabalhou muito junto, virou amigo, é uma pessoa com quem eu troco muito, fez muitas curadorias, assim, desde as minhas individuais, eu participei de curadorias dele e eu lembro que eu cheguei na aula falando, é impossível para o meu trabalho ter um portfólio, isso não dá, ah, não, 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 eu estou aqui para tentar dar um jeito e a gente foi entendendo, né, como que a gente fazia isso enquanto narrativa, né, e é um portfólio que requer uma leitura, que requer, não é sobre a visualidade, as imagens, elas são quase que um apoio, uma ilustração, assim, de registro, mas também para que a pessoa possa ter uma ideia do trabalho, assim, como um todo. Ah, então, eu só tenho a dizer muito obrigada por esses minutos de fala com a gente, eu super acredito que não se esgota essas relações que a gente está tendo aqui em uma live, que com certeza é minutada, é aguardada até o YouTube morrer, enfim, mas vai estar marcada na nossa memória ou não, e aí, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, muito obrigada, e aí agora a gente vai falar com o outro lado da moeda desse multiverso de Ana Bia, que é a Bia Morgado, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses atravessimentos, as participações e as indicações em uma outra posição, não apenas, não apenas, né, enfatizar esse detalhe que é do curador, do artista e do público, mas sim dos três juntos ou até de uma outra, outra gente, outro personagem dentro dessa, desse balaio de experiências e desses protagonismos que vão sendo destacados ao longo da experiência. Então, a fala é sua, Bia. Boa tarde, já boa noite, talvez, para todo mundo, foi muito bom escutar agora a fala da Ana, já tive a oportunidade de participar de algumas experiências propostas por ela, também visitei sempre que pude as exposições, né, para vivenciar também as proposições dentro desses espaços institucionais, também, me interessa muito para a minha pesquisa, inclusive, acho que a gente vai poder fazer várias conexões agora enquanto eu estiver apresentando também, né, e para começar, agradecendo, né, o convite da Ana, Bia, da equipe toda, da Aline, por esse projeto importantíssimo, de formação de mediadores pela Universidade Pública, projetos de extensão são tão relevantes, né, porque reforçam essa característica da Universidade Pública gratuita, de qualidade, acessível, dialogando com a comunidade, e, então, é uma grande alegria estar aqui hoje com vocês. Eu, será que eu já, a minha apresentação está aí? Daqui a pouco eu vou. Então, vou começar falando um pouquinho, a gente já pode até botar a primeira imagem, obrigada. Então, comecei, né, fiquei bem chegada, assim, pelo convite, pensando, porque a minha pesquisa sempre dialoga com questões ligadas à mediação, com entendimento, assim, amplo, né, mas não em relação a ser uma especialista em projetos educativos, ou algo assim. Então, fiquei assim, o que eu poderia, como eu poderia contribuir, né, com esse, com esse curso. Inclusive, queria lembrar que, na minha época de faculdade, né, eu não, não existia curso de mediação, não existia nem essa ideia de ter mediadores em exposições, no máximo, tinham monitores, alguns amigos chegaram, algumas amigas a trabalhar como monitoras, né, e não tinha nenhuma preparação, era um, um valor bem, bem baixinho, assim, eu lembro que eu, eu tinha um estágio que era bem pouco dinheiro, dinheiro, mas era melhor do que a mediação, o valor no final do mês, eu era dura para fazer mediação também, não tinha essa preocupação, e agora ver um curso desses é muito legal. Mas, bem, então, fiquei pensando como eu poderia contribuir, né, com essa formação de vocês, a partir das minhas pesquisas e tal, e aí decidi trazer uma fala que vai misturar um pouco de pesquisa histórica, algumas noções que eu estou desenvolvendo, né, com o meu trabalho, e também compartilhar alguns relatos de algumas experiências, vivências minhas, que eu acho que trazem várias questões também para a gente, né, fazer uma reflexão. Então, eu parto do ponto de vista da curadoria, aí eu vou falar um pouco sobre o que eu entendo, né, como curadoria. Então, em vez de falar sobre arte como mediação, mediação e arte, eu fiz essa provocação aqui já no título para vocês, chamando de curadoria como mediação e mediação como curadoria, fala, né, como vocês podem ver nessa primeira imagem, essa pessoa que está sendo enterrada nesse material, nesse feno, por duas crianças, são praticamente três crianças, sou eu que estou aí, eu estava na época da faculdade, levei meus dois irmãos mais jovens numa exposição do Hélio Oiticica. Então, eu sempre gostei muito de obras que fossem participativas, que a gente pudesse mexer, tocar, sempre fui muito interessada nisso, até que isso despertou um interesse meu em, eu acho que eu posso passar daqui, em investigar esse tipo de produção. Então, vou colocar aqui a próxima imagem. Como vocês podem ver, eu comecei a ficar muito enxigada quando eu via, por exemplo, uma exposição do Hélio Oiticica, aqui a gente tem três exposições diferentes, que tem bólides, que são objetos que o artista criou para serem manuseados, queriam trazer experiências com materiais e cores e cheiros diferentes a partir do momento que você abrisse caixas, fechasse, ampliasse. e aí eu comecei a me questionar, poxa, é foto de 66, que o Hélio Oiticica chamou de primeira manifestação ambiental, é a primeira foto, você vê as crianças pegando em tudo, o artista estava vivo, obviamente, e organizou essa mostra numa galeria no Rio de Janeiro. Na segunda foto, já uma provocação, eu fui numa exposição em Londres, na Tate Modern, onde um desses objetos estava exposto e ele fica exposto dentro de um cubo de acrílico. E aí comecei a fazer uma brincadeira de vou ajoelhar aqui na frente para fazer uma reza aqui para esse mausoléu aqui, onde esse objeto se encontra intocável, já sem vida, como se fosse um, digamos assim, um cadáver de um bode, não um próprio bode, fazendo já mais uma provocação. E aqui na terceira foto é uma imagem da visita guiada que está disponível online do MAM, da exposição que teve agora, claro que já numa situação bem diferente, que foi a pandemia, o coronavírus, e a exposição abriu primeiro no MASP, depois veio para o Rio, uma parceria com o MASP, e aí como vocês podem ver, não sei se está dando para ver direito, tem uma tem uma uma instrução, né, que é colocada no espaço positivo com uma mãozinha cortada, informando que você não pode tocar na obra, apesar de ter sido no contexto da pandemia, já dá para perceber que por essa outra foto anterior, que muitas vezes esse trabalho, e na maioria das vezes, esses principalmente que são mais delicados, são apresentados em possibilidade do toque, com as pessoas impossibilitadas de tocar. Aqui nessa outra imagem, a gente tem também um óculos desenvolvido pela Lígia Clark, né, para você ter essa experiência de se ver, tem várias estruturas com espelhos, onde você pode conjugar um lado com o outro, você passa a ver outra coisa, em vez de olhar a si mesmo, dependendo de como você faz essa combinação entre os espelhos, né, e aqui, à esquerda, você vê o óculos dentro de um cubo de acrílico, e do lado direito é uma foto também minha, numa exposição chamada Arte sobre Rodas, de 2019, onde eu pude experimentar esse óculos, inclusive, estava também vestindo um parão golé que eu tinha desenvolvido nesse dia, e eu comecei a pensar, né, isso desde já bastante tempo, quais são, então, as situações, o que que muda para em uma exposição poder tocar naquela obra e em outras exposições elas estarem inacessíveis, né, mais do que ficar apenas revoltada, né, vamos entender o que que está acontecendo, que dinâmicas são essas que fazem essa experiência ser acessada de formas tão diferentes. Então, foi pesquisando esse tipo de, né, situação, comecei a me interessar pelo que eu venho chamando de curadoria de experiências, né, que é essa curadoria de obras, que são principalmente experiências de participação, que envolvem uma dimensão física, sensível, sensorial, como está aqui, né, como organizar exibições contemporâneas que privilegiem obras que importam mais como experiências sensíveis do que enquanto objetos em si, se a gente pensar, né, no trabalho da Ana, assim, chega numa radicalidade sobre isso, né, você está ali, você não vai expor o colchão, ali não é importante você, ah, já viu que colchão, né, pode mudar um colchão de uma, de uma proposta para outra, né, mas como privilegiar ali aquele momento como um momento de experiência, a obra é a experiência. então, qual são os dilemas, né, qual são as estratégias, qual são as dificuldades para se curar obras que são experiências. Eu comecei com essa inquietação, especialmente com as obras de artistas experimentais dos anos 60, e depois dei continuidade na pesquisa investigando trabalhos contemporâneos. Então, uma das coisas que me interessou foi entender essa dinâmica dessa mudança de uma estética do objeto, né, que caracteriza o início da instituição arte, das exposições com objetos, com quadros, pinturas, esculturas, tal, para uma estética da experiência, né, onde vai ser privilegiado são a experiência do público. Aí eu comecei a perceber que, então, era mais interessante, né, já que eu ia partir desse ponto de vista da curadoria, né, entender a curadoria a partir de um lugar que não fosse só o discurso curatorial. Eu comecei a ver que tem muitas pesquisas que se interessam pelo campo da curadoria que vão ficar só, né, atreladas a que tipo de discurso foi proibido para se produzir, por exemplo, uma exposição de arte, né, e aí eu percebi que existe sempre uma diferença entre uma intenção inicial do curador para realizar um projeto curatorial e a realização da exposição, né, então, e aí eu peguei isso fazendo um diálogo, né, com o Marcel Duchamp, que tem um texto ótimo que ele fala do coeficiente artístico e mostra, né, como que há sempre uma diferença entre a ideia que o artista tem para realizar a sua obra e a forma como essa obra vai ser realizada, como que ela vai encontrar o público, né, como que o público também vai intervir nos sentidos dessa obra, né, ele pode se conectar lá, encontrar com o trabalho, né, e aí ele pode criar outras conexões, geralmente cria mesmo e vai já alterando a obra, né, entender a obra como algo também que se acontece nesse espaço dessa relação, não apenas como o que o, né, o artista criou, para mim, da mesma forma funciona para falar do curador, então, porque eu quis também falar disso, porque hoje em dia o grande legitimador atual do sistema de arte, né, tem sido esse profissional, né, que atua na curadora, 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 curadori, que estão ali nesse lugar de protagonismo que já foi do crítico, que já foi do artista, e aí acaba parecendo que tudo que está acontecendo, né, é por decisão do curador, mas será que é isso mesmo? Eu percebi que não, e que esse coeficiente é justamente essa marca de que há outros elementos que vão interferir na dinâmica curatorial, que vão fugir da vontade imperativa do curador, o curador pode querer fazer coisas incríveis, assim como o artista, e quando a gente vai ver, dependendo da dinâmica, como aquilo vai se realizar, não pode ser, não vai ser realizado daquela forma, coisas incríveis podem acontecer que não foram esperadas, ou frustrações também podem se dar nesse processo, né, então eu passei a entender curadoria, em vez de falar sobre curador, passou a me interessar mais para a pesquisa falar sobre curadoria, mas que curadoria? Enquanto um campo em disputa, um campo de negociações, um campo de forças, passar aqui para o próximo, então eu comecei a perceber que existem camadas, que eu coloco entre aspas aqui, invisíveis, que realizam essa mediação entre arte e públicos, né, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas existem muitos outros, tenho certeza que todo mundo que está assistindo agora vai dar uma olhada aí, já vai lembrar de alguma coisa que também acaba fazendo esse papel de mediador, né, então eu já estou trazendo essa noção de mediação aqui a partir de um outro lugar, né, não só a partir de um projeto educativo, por exemplo, mas como que o patrocinador vai mediar, né, vai ser um mediador entre a experiência do público com o trabalho, você vai encontrar um trabalho e aquele trabalho foi pensado de uma forma, mais por questões, por exemplo, de quem estava patrocinando, uma questão importantíssima é o orçamento, né, você pensa num trabalho incrível e você descobre que precisaria de dinheiro muito mais do que você tem para realizar aquele trabalho, então se você tem um patrocínio, às vezes você vai conseguir realizar porque você vai ter o dinheiro, mas se você não tem, você vai ter que criar uma solução para lidar com aquilo e talvez a obra já vai se modificar de alguma forma, a exposição também vai se modificar, você queria ter um certo artista, mas aí para conseguir botar aquela obra você tem que pagar um seguro da obra caríssimo e você não tem aquele valor no orçamento do projeto, isso vai alterar e já vai ser uma camada que eu estou chamando aqui de mediação, quando eu falo invisível é porque muitas vezes a gente acaba não se dando conta, principalmente porque existe um discurso forte que existiria em algumas situações uma neutralidade, onde a gente poderia encontrar obra de arte sem estar mediado por nada, sem estar atravessado seria outra palavra, né? Por nada, existe um discurso também de que nas ruas as pessoas estariam no ambiente na rua total liberdade, posso fazer o que eu quiser, porque não tem nenhuma mediação, não vai ter a mediação de uma instituição, mas vai ter outros tipos de mediação, de atravessamentos que a rua proporciona, e aí o tipo de instituição que você vai trabalhar também vai alterar muito, você está num pequeno espaço independente, alternativo, talvez você não tenha tanto dinheiro para fazer certas coisas, mas você vai ter mais liberdade, vai poder usar mais, já num espaço institucional você pode querer fazer uma coisa e a equipe de museologia falar, não, isso aqui não pode ser feito assim, ou os bombeiros vão proibir, eu falo, isso aqui é perigoso, pode pegar fogo, não dá, não pode ter essa quantidade de pessoas aqui, então tudo isso vai estar atravessando essa relação entre a arte, a exposição e os seus públicos, até o preço do cafezinho do museu pode ser também, eu estou aqui já pensando num campo bem ampliado, mas eu acho interessante a gente começar a pensar nisso, e aí nesse sentido é super importante quando a gente tem a consciência de que essas camadas existem, quando a gente tem a consciência de que isso existe, a gente pode passar a se posicionar nesse lugar, nesse arranjo curatorial, então, eu passei também, preferi trabalhar, né, com a curadoria enquanto um dispositivo, e aí encontrei um termo muito legal, lendo textos do Ricardo Basbal, que foi inteligência curatorial, né, que seria assim, essas palavras são até minhas, mas já me apropriando um pouco do pensamento dele, né, essa operação de organizar mais estrategicamente as cada vez mais numerosas camadas de contato entre o público e a obra de arte, que emergem vertiginosamente a partir da institucionalização da arte, né, então, a partir do momento que passa a ser uma questão para a arte se apresentada publicamente, né, em que a arte se torna uma instituição, né, e surgem os primeiros espaços institucionais de arte, né, então, essas camadas de contato, né, entre o público e a obra cada vez mais se fortalecem, hoje a gente pode considerar que a gente tem um sistema hiperinstitucionalizado, né, um sistema de arte é bastante complexo, né, e todos esses elementos estão ali concorrendo para como vai ser a experiência, né, se você vai poder experimentar o óculos ou se você vai só olhar ele dentro de um cubo de acrílico, e se você for só olhar ele dentro de um cubo de acrílico, como são as informações que você pode ter, por exemplo, para saber que aquilo foi uma obra que era para ser experimentada, então, tudo isso vai estar concorrendo ali e disputando esse espaço, né, então, como eu já disse, né, quando eu vou pensar em dispositivo, eu consigo um lugar que é além do protagonismo do criador, né, que acaba deixando como figurante esses outros agentes que a gente mencionou, né, que são humanos e também não humanos que vão interferir nessa experiência do público, né, eu vou além da neutralidade do cubo branco, eu não vou mais acreditar nisso, eu vou saber que a mesma exposição, em locais diferentes, mesmo que as parentes continuem sendo brancas, elas podem mudar totalmente a experiência do público, porque, a localização de uma obra, por exemplo, você ir numa exposição num bairro nobre da cidade é totalmente diferente de ir numa exposição num bairro periférico, né, o público já vai mudar, as interações vão mudar, então, isso é muito interessante, então eu passo a me interessar muito mais por entender a curadoria como um processo do que a curadoria enquanto um produto que vai criar uma exposição que é um produto pronto e acabado. Então, quando eu comecei a me interessar por esse campo da curadoria de experiências, deixa eu só olhar aqui o tempo, eu fui entendendo que experiências que eu estou falando, como o meu interesse inicial foi pesquisar a obra do Hélio Oiticica e eu sabia que vocês aqui também estão interessados, né, em conhecer mais o trabalho do Hélio, vocês vão fazer um trabalho lá no Centro de Arte do Hélio Oiticica, né, do trabalho final do curso, tem uma parceria com o espaço também, então eu trouxe um pouco dessa minha pesquisa, né, quando eu fui falar de experiência, eu fui fazer eu preferi falar o lugar da experiência que eu me interessei e essa experiência enquanto participação, né, e aí existem diversos conceitos de participação, né, que a academia gerou, que os artistas pensaram, o que seria participação, críticas à participação também, né, quando que ela é efetiva ou não é, o que que interessa, será que ela é mais do que a contemplação, tem diferença, não tem, são muitas as questões. Falei, bem, para eu pesquisar o Hélio Oiticica, ao invés de eu ficar procurando essa noção de experiência participativa fora, eu vou procurar no próprio artista, né, eu me interesso muito por entender os artistas enquanto pensadores, enquanto talvez os primeiros pessoas que a gente tem que se interessar para poder acessar um certo tipo de trabalho. O que que esse artista pensava sobre isso? Qual era a proposição dele? Qual era a proposta? Fiquei muito feliz de estar falando aqui hoje com a Ana, vendo uma artista que cria esses contextos de apresentação do trabalho, que pensa o próprio trabalho o tempo todo, não precisa de... Claro que é sempre legal dialogar, mas ela, você escutar um artista falar, você entende como que o artista não está lá, criando, tem toda uma reflexão ali sobre o que ela está fazendo durante o processo, isso é muito interessante. o Elio Oiticica, ele tem algumas questões muito interessantes que eu vi que sem passar por elas eu não conseguiria pesquisar a curadoria dos trabalhos dele. A primeira é entender que ele faz um deslocamento do que seria público para pensar um participador, então ele não fala mais em espectador da obra, que seria esse sujeito que está lá numa postura de certa forma contemplativa ali, olhando o trabalho, ele fala, não, o que me interessa é um outro lugar do público, é o lugar de participador, a gente vai falar mais disso ao longo da apresentação. Em vez de ele falar em obras individualmente, ah, esse trabalho aqui era isso, aquele era outro, ele vai falar de programa ambiental, todo o trabalho que ele cria já não se adequa mais às categorias que existiam naquele período, não eram mais esculturas, não eram mais pinturas, ele vai criar categorias próprias para pensar seus trabalhos e todas elas faziam parte de um projeto maior, que era o grande projeto de vida dele, que ele chamava de programa ambiental, ou buscando outras formas, propondo outras formas para o sujeito se relacionar com o ambiente, com a vida, e nesse sentido, o tempo todo a gente vai estar falando aqui, assim como a Ana, desse lugar, dessa fronteira entre arte e vida. outra questão que a gente já falou agora, que o artista se coloca como propositor, também uma ética estética do que ele vai chamar de incorporação, que é uma forma de participação, que ele fala em que há necessidade do público também se colocar disponível para participar, à medida que ele vai acabar, então, incorporando o corpo dele na obra, e a obra vai incorporar também o corpo dele, a partir dessa relação que se vai estabelecer, algo novo vai ser criado, e no final desse processo, a obra já vai ser outra e a pessoa também já vai ser outra, o participador também se transforma. Então, a partir disso, ele vai falar da importância de pensar as propostas dele enquanto vivências, outro termo importante, suprassensorial, crer lazer e além, participação. A gente vai falar mais disso ao longo da apresentação. Estou aqui olhando o tempo. Então, o Oiticic, ele tinha uma característica bem interessante que eu, ao longo da investigação, percebi, fiquei muito empolgada até quando fui pesquisar, que era recusar, nesse termo, exposição, e ele preferia chamar nesses momentos de apresentação pública das obras dele de experiências. então, ele faz uma crítica ao conceito de exposição. Eu vou passar para a gente poder ler nas próprias palavras deles algumas das coisas que ele falava. Todo mundo, todo mundo não, mas alguns de vocês já devem ter escutado falar uma frase famosa do Oiticica que é o museu é o mundo. Então, eu trouxe aqui uma parte dessa apresentação, desse texto do artista em que ele fala essa frase, essa expressão o museu é o mundo, é a experiência cotidiana, e aí vai falando mais. Agora, antes dele falar isso, ele vai falar sobre participação, e eu vou ler aqui para vocês. Eu chamaria o público à participação. Seria isso um golpe fatal ao conceito de museu, galeria de arte e etc., e ao próprio conceito de exposição. Ou nós o modificamos ou continuamos na mesma. Então, me interessei muito quando eu achei esse trecho, que não é tão comentado, quanto a frase museu é o mundo, quando ele fala que é isso, o conceito de exposição ou a noção do museu tem que ser modificado para poder receber a experiência de participação do público que ele estava propondo. Ou modifica ou continua na mesma. Então, apesar dele falar com bastante rispidez sobre exposições, sobre instituições de arte, o que ele estava fazendo muito mais do que querer uma abolição desses espaços era entender como que esses espaços podem se transformar. Ele trazia proposições também para a gente repensar o espaço institucional para não continuar na mesma. Aí tem aqui outro texto que chegou a ser publicado na coluna do Torquato Neto em 71, que ele falava oitsika, exposição, eu não. Tem aqui um trechinho desse texto que eu trouxe para vocês, que ele vai listando, ele fala, eu nunca fiz uma exposição, o que eu fiz foram manifestações ambientais, no máximo podem ser consideradas como experiências. e aí ele vai essas experiências, ele vai falar, mencionadas acima, foram sempre assumidas por mim como autênticas experiências, manifestações ambientais, sensoriais, participação pública, não como uma exposição a mais, o que parece ser a preocupação da maioria dos artistas, aqui e a Louris, e com os quais nada tenho a ver, são entediantes, não muito brilhantes, sem qualquer compromisso com as ideias mais profundas ou limites. Então, para a gente entender um pouco qual era o posicionamento desse artista. Então, eu entendo que um artista, dentro daquele dispositivo curatorial, dos arranjos curatoriais, a partir do momento que ele entende que ele participa da forma como a obra vai ser apresentada, então ele se coloca também como esse agente de mediação, ele pode tomar posição. E ele fazia isso, eu acho muito legal, a gente entender. Isso aqui é uma lista que ele colocou, está no catálogo da exposição que a gente vai comentar, da Whitechapel, em que ele citava as manifestações ambientais, as exposições, entre aspas, em que ele tinha participado, ou na maioria, inclusive, idealizado, coordenado e organizado, junto com outras pessoas, e ao mesmo tempo, fala obras que ele criou e conceitos que ele criou. então você entender esse diálogo entre as ideias, os conceitos, as categorias que ele vai criando, porque ele vê que o que existia não dá conta do que ele está pensando. como o Luciano Figueiredo, que foi o primeiro responsável pelo projeto Helio Oiticica, que realizou as primeiras exposições póstumas depois que o Oiticica morreu, que era um grande amigo, que fundou a Associação de Amigos do Helio Oiticica depois da morte do artista, ele passou a ficar ali numa situação difícil, que era como apresentar esses trabalhos depois que o artista morreu. e ele dizia que como uma estrutura musical ou partitura, os conceitos criados pelo Oiticica eram instrumentos que guiavam a instalação dos trabalhos, da montagem e exibição, que para serem bem sucedidos, requeriam que o trabalho fosse mostrado em sua integridade, apresentado conforme concebido pelo artista. Cada peça de Oiticica requer seus próprios protocolos de exibição. Então, os protocolos que já existem no museu não cabem para esse tipo de trabalho que ele estava propondo. você tem que entender como é que o artista pensava, que conceitos eram esses para poder se aproximar de uma experiência talvez satisfatória de apresentação. E isso é bem desafiador, como a gente vai ver. Aqui tem mais um trecho do Oiticica que eu vou... já vou pular também por causa do tempo. Na esquema geral da nova objetividade, que é um texto que ele faz para essa exposição nova objetividade que aconteceu no Mãe em 67, ele lista algumas características da arte que estava sendo produzida naquele período pelos artistas que estavam se colocando como a vanguarda da arte aqui no Brasil. E aí ele fala no item 6 algo que eu queria destacar aqui para vocês. Para quem faz o artista a sua obra? E aí eu fico pensando também, para quem faz o curador sua exposição? Para quem faz o mediador o seu trabalho de mediação? Pensar isso para quem? Direcionar a um público, colocar o público como protagonista. Para mim, isso é um dos grandes diferenciais quando a gente pensa a curadoria de obras que são experiências. Quando as obras são experiências, o protagonista não é o artista, mas é o público. É a experiência que o público vai ter. O artista pode estar ali envolvido, dependendo do tipo de proposição, mas o foco passa a ser na experiência do público. Aí ele fala que não é só criar simplesmente, mas comunicar algo. Como comunicar isso? Ele não queria comunicar as coisas para uma elite de expert em uma instituição, para a burguesia. Ele queria outra coisa, outro tipo de proposta. Então, ele fala mais para baixo. Criar novas condições experimentais em que o artista assume o papel de proposicionista ou empresário ou mesmo educador. Eu achei esse trecho legal, já que a gente está aqui no curso de formação de mediadores. Também entender esses deslocamentos que acontecem entre os agentes. Uma hora, talvez o curador esteja em uma posição de artista criando uma exposição enquanto uma obra. Outra hora, talvez o artista pode estar se posicionando enquanto curador criando o contexto de exibição do seu trabalho. Como que o mediador também pode estar nesse lugar? Um mediador, etc., que muitas vezes vai acabar tendo que, para poder criar um diálogo com certas obras, vai estar no lugar de artista também. Ou o mediador que vai ter que selecionar ali numa visita alguns trabalhos e vai estar também no lugar do curador. Então, a partir do momento em que você entende essa dinâmica, você pode se deslocar com muito mais inteligência entre esses espaços da arte e dentro do arranjo curatorial. agora eu vou pular também aqui para o próximo. Isso aqui é um uma instrução que o Oiticica faz em 68 para a feitura do Parangolé, porque tem muita gente que, né, a gente vai discutir mais para frente essas questões do Parangolé, eu vou até pular, mas só para vocês saberem que existe esse documento em que ele fez, foi usado em alguns momentos posteriores, né, em que o público poderia criar seu próprio Parangolé. Eu estou aqui partindo da ideia de que todo mundo sabe o que é um Parangolé, mas qualquer coisa vocês podem me mandar aqui, tipo, para isso, porque eu não sei nem o que é um Parangolé, mas eu imagino que aqui no curso de mediadores vocês já escutaram falar. Bem, aqui é o Whitechapel, 10 minutos, meu Deus, não esperava tão rápido, posso passar tão rápido. aqui a exposição que ele fez em Londres, a Whitechapel Gallery, foi o único momento da vida do Oiticica que ele realizou uma grande exposição em vida com os trabalhos dele, né, a princípio ele reuniu diversos trabalhos que ele já tinha, ele iria reunir trabalhos que ele já tinha enviado para Londres para uma outra, com a intenção de aparecer numa outra exposição que não foi realizada, mas ele falou, não, eu não sou artista morto para fazer retrospectiva, eu vou criar algo novo, né, e ele percebeu que para ele apresentar, né, esses trabalhos nessa galeria chamada Whitechapel, que era uma galeria pública, que é uma designação que eu não venho aqui no Brasil, galeria pública de arte, lá de Londres, ele não queria fazer uma exposição, mas novamente, né, uma experiência, então ele chamava esse trabalho, né, que ele fez de Whitechapel Experiment, ou Experiência Whitechapel, isso é uma foto dele aqui na porta, né, então, quando eu fui pesquisar essa exposição, eu percebi que, por exemplo, naquela época não existia, né, a figura do curador, então eu tinha que pensar a partir dessa noção de inteligência curatorial, os arranjos curatoriais, né, mas tinha uma obra sendo produzida, tinha uma exposição, então como é que a curadoria estava sendo feita, né, para eu pesquisar essa exposição, tive novamente que fazer essa diferenciação, não quero pesquisar um produto, eu quero pesquisar um processo, como é que ela foi concebida, como é que ela se realizou depois que ela começou a ser apresentada ao público, que situações ocorreram, como que isso alterou a forma de ela ser pensada, boa, opa, vou passar aqui, né, então o Oiticica, quando ele vai pensar esse espaço, ele vai desenhar todo o projeto expográfico, né, ele pede a planta da galeria e começa a desenhar como é que ele quer arranjar esses trabalhos dele, ele fala que ele quer transformar a galeria num campus experimental, onde as obras estariam, onde a vivência dos espectadores seriam totalmente livres, eles poderiam recriar a si mesmo, se reelaborar naquele espaço já descondicionado, né, dos comportamentos habituais que eles estavam acostumados, então a gente pode pensar assim, qual é o, o que a gente está acostumado quando a gente entra numa instituição, né, qual o comportamento, né, do nosso corpo já, né, fala baixo, a gente não sai correndo, a gente fica ali se tem sinalização, a gente mantém uma certa distância em relação às obras, né, ele queria questionar tudo isso, então ele vai propondo experiências, isso aqui é a planta do, né, do espaço dispositivo lá da White Chapel, para vocês verem um pouco a disposição, né, como ele pensou em colocar, e aí cada um desses territórios com cores diferentes tinham uma experiência diferente, o chão era com material diferente, as pessoas eram convidadas a entrarem descalços, por exemplo, para poder pisar nesse, nesse chão, né, o que já não era algo habitual, né, você geralmente entra com sapatos nas exposições ainda, mas existem exceções, e ele começou já com essa provocação, né, esse é um espaço que ele chamava de Éden, que ficava no final do percurso, assim, quando você entra caminhando dentro da galeria, né, de alguma forma, essa proposta dele de transformar isso num campus experimental, como é que uma exposição pode ser um campus para experiências, para oferecer experiências, aí ele fala onde todas as experiências humanas, né, seriam permitidas, um lugar para você ter uma participação, a partir das sensações, né, não tanto, mas tirando o privilégio da visão, mas a partir do contato do seu pé com materiais diferentes, a partir de cheiros, de texturas que ele ia oferecendo, né, e a partir também, e tinha uma área, né, aberta ao mito, por exemplo, que é um espaço circular que você chegava ali, e aí, eu vou fazer o que aqui, o que eu devo fazer, cadê a obra, o que está acontecendo, e isso tudo já era obra, né, esse se relacionar com o espaço, aí eu comecei a entender como é que ele, né, questionava esse espaço, quais foram as estratégias dele também, para colocar o espectador nesse outro lugar, né, então aí eu trago, né, algumas questões, como deseducar um corpo acostumado a contemplar e jamais tocar nas obras, é permitido deitar e rolar, como despertar a coragem do público de permanecer no espaço expositivo e inventar essas novas formas de habitá-lo, como transformar um cubo branco numa zona de liberdade e invenção, então eu vi que, né, não era tão simples quanto parecia, né, só que, primeiro ele fala da importância da ambientação, as obras só funcionariam a partir do momento em que ele cria um projeto expográfico, um ambiente, onde essas obras estariam inseridas e esse ambiente, ele fala, é já um elemento que vai mediar a participação do público. Vou passar aqui para o próximo, esse aqui vocês podem ver, por exemplo, ele teve que botar um aviso, Eden, tire os sapatos aqui, entre por aqui, uma sinalização, uma informação, né, ele faz um banco para as pessoas sentarem para tirar o sapato, ele vê que isso, por exemplo, ia fazer diferença. Ele coloca uma placa na entrada da Tropicália, uma pessoa por vez, era para ser uma experiência individual, né, poderia ser coletiva, várias pessoas podem entrar em algum momento, mas ele sinalizava com instruções, né, nesse espaço. Aqui a gente pode ver na segunda foto alguns dos parangoléis expostos, na outra foto tem o bólide, que é um mergulho no corpo, que não dá para ler direito, mas aqui atrás ele coloca o nome da obra que tem escrito, né, a palavra mergulho do corpo quando você entra nessa caixa, nessa caixa d'água. Tem uma água escrito mergulho no corpo. Ele traduz para o inglês, a pessoa não tem, né, como é que ela vai ter experiência e ela não sabe nem o que está escrito. Então, ele desenvolve essa noção dele de participação supra-sensorial, né, como ele resume muito bem, ele diz que é transformar os processos de arte em sensações de vida, né, tem tudo a ver com o que a Ana estava falando, nessa relação entre arte e vida. O participador é tirado do campo habitual e deslocado para um outro lugar desconhecido que desperta suas regiões sensoriais internas e dá-lhe consciência de alguma região do seu ego onde valores verdadeiros se afirmam. Se isso não se dá é porque a participação não acontece. Então, ele sabia que ele estava ali numa zona de risco de alguma forma, né, onde as pessoas poderiam participar ou não. Ele opta por ficar o dia inteiro dentro da exposição, a exposição fica aberta por quase dois meses e ele fica lá todos os dias. E aí ele escreve numa carta, chega a escrever amanhã cedo, galeria, que merda, estou cansadíssimo. Mas mesmo cansado, ele falava que valia a pena. No outro trecho da carta ele fala, porque a cada dia é uma experiência diferente. Isso me lembrou muito a experiência das equipes de mediadores, porque é raro você ver um artista hoje em dia que vai e fica frequentando a própria exposição, interagindo com o público, recebendo, ele estava ocupando esse lugar nessa exposição. E é isso, é cansativo. Tem um outro trecho que ele fala, que é uma loucura a visitação, parece que tudo de louco, mórbido, todas as formas de esquizofrenia aparecem durante a visitação. Em geral, as pessoas levam tudo a sério, outras riem, esnobam, outras voltam diariamente e algumas ajudam até de graça, como os alunos de um colégio de arte perto da galeria. Aliás, agora resolvemos pagá-los, pois introduzem as pessoas nas coisas, são gentilíssimos. Também existe esse discurso que eu percebi já, inclusive eu até talvez pensasse um pouco por esse lado, a obra do Heliotica você vai chegar e vai participar, não precisa ter ninguém ali. Ele viu que quando ele foi colocar a obra dele à prova, foram poucas as experiências dele em vida, em que ele realmente apresentou publicamente os trabalhos, que as coisas não funcionavam tanto, existia esse coeficiente entre como ele tinha idealizado e como as coisas funcionavam. E nesse caso ele viu que como a ética que estava ali por trás é o quê? Para quem ele fazia? Para o público poder participar, para o participador. Então, era importante que tivessem pessoas introduzindo, principalmente para o público, porque ele dizia que era muito frio, o público da Inglaterra, no inverno. Outra característica dessa exposição que eu queria chamar a atenção foi o catálogo. No catálogo ele mostra pessoas segurando os objetos, então ela mostra que aquela obra só existia no contato com o corpo. E eu vejo que hoje em dia mesmo exposições que são voltadas a obras que são experiências, muitas vezes as imagens que a gente vê não tem público nenhum, é como se aquela obra fosse o bicho da Elidia Clark, é um clássico, que a gente sempre vê aquela imagem dele sacralizada, sem contato com ninguém, então é como se ele só aparecesse morto ali, com aquela potência de ser alguma coisa, mas sem nenhuma sinalização de que poderia ser. Tem outras características, aí eu trouxe algumas situações, não sei se vocês sabem, mas a primeira apresentação pública do Parangolé, que é a primeira manifestação ambiental, como o Odissica chamava com as capas, os passistas da Mangueira vestiam os parangolés e foram impedidos de entrar no museu, mas em 1994 essa situação se repete, mostrando que realmente essa obra tem uma força, tantos anos depois, de 65 para 94, tem essa imagem forte aqui do Jornal do Brasil, de uma Bienal de São Paulo que teve essa experiência dos parangolés com passistas entrando no espaço da Bienal e um curador alemão expulsou, gritou, não expulsou porque acho que nesse momento já não conseguiam mais, não tinha mais essa força, mas tentou impedir a passagem desses artistas pelo espaço onde ele estava curando obras do Malevich. Outra situação legal, a gente vê a abertura da Bienal de Paris, tinham também parangolés, eu achei um recorte de jornal que mostra que descobriram que no final da exposição uma pessoa quase foi embora vestindo um parangolé e o segurança viu, pediu para a pessoa retornar e devolver a capa. Essa situação chegou a acontecer também muitos anos depois, eu acho que em 2002, se não me engano, no MAM, no Rio de Janeiro, quando o artista Dorival Cuquinha na hora que estava saindo da exposição percebeu que ele estava vestido no parangolé e o casaco dele tinha ficado pendurado dentro da exposição. A exposição foi fechada e quando ele viu ele estava do lado de fora do museu e aí ele teve toda uma experiência, o museu realmente virou o mundo, ele foi para lá para interagir com as pessoas que estavam ali do lado de fora, era numa abertura, numa vernissagem e ele fez um vídeo que vocês podem ver depois, chama parangolé, onde ele fala que ele faz um trabalho contra a mumificação dos parangolés. Aí eu trago uma questão que o Guy Bratt, que foi o grande interlocutor do Helio Oitsika, o crítico de arte inglês que levou ele para a apresentação em Londres, inclusive, ele se coloca numa situação póstuma depois da morte do Helio Oitsika de fazer apresentações do Helio e se pergunta pode a instituição se adaptar às demandas e estruturas da arte de Helio ou é a sua obra que deve adaptar-se à instituição? Eu acho que o grande legado é pensar como que o trabalho do Helio Oitsika pode fazer a gente repensar as instituições, repensar a nossa relação com a arte dentro também dos espaços institucionais. O que não é fácil, como vocês podem ver nessa imagem da sala de exibição da décima documenta de Castro em 97, apesar de terem sido criadas réplicas, na hora que a exposição foi inaugurada, decidiram que as réplicas iriam ficar em volta de fios de ferro, impedindo a aproximação e a curadoria teve todo um discurso, falou que as réplicas saíram caro, que o seguro da obra, para a gente entender como é que essas camadas invisíveis que eu chamo, não é só não pode mais tocar, um principal evento de arte, riquíssimo, documento de Kassel, não tinha dinheiro se tivesse algum dano àquele material e o seguro da obra estava caríssimo, mesmo sendo uma réplica. Então, isso influenciou a possibilidade de experienciar a participação. Aí, no discurso, a curadora disse que ela não queria que folclorizassem o trabalho, que ela achou melhor ser uma participação distanciada, que as pessoas imaginassem. e bem, aí eu chego aqui no final, na exposição Museu ao Mundo, são muitas, eu fiquei pensando em muitas experiências e proposições e exposições que eu tive presente, do Oiticica, posto, mas para trazer para vocês alguns comentários, tal. Eu decidi falar dessa exposição Museu ao Mundo, porque foi quando eu tive uma experiência bastante peculiar e também tem uma coisa que me interessou muito nessa exposição. Foi realizado em 2010, eu estava entrando no mestrado, foi logo depois que teve um incêndio no acervo do Oiticica, então foi uma exposição que queria mostrar que mesmo com o incêndio as obras resistiam, estavam ali. Muitas obras podiam ser experienciadas, mas outras também estavam ali impedidas de serem manuseadas, tocadas. Ela tinha um diferencial em que os curadores usaram o próprio discurso do Oiticica o tempo todo, assim, colocavam frases na parede que foram escritas pelo Oiticica, esses protocolos que o Luciano Figueiredo comentava de exibição para entender o pensamento do artista conectado com a produção. E aí, o que eu achei muito legal nessa exposição é que no Rio de Janeiro ela itinerou por cinco cidades, se não me engano. Em cada cidade o programa educativo era independente, podia ter ou não ter necessariamente, não conseguia investigar se todas tinham um projeto educativo. No Rio foi o Vergara que falou na aula passada que propôs junto com a Jéssica Kogan um programa chamado Experiências no Labirinto. E o que eu achei muito legal é que eles decidiram através de uma parceria com a Virginia Kastrup convidar mediadoras cegas para fazer a introdução dos... Não a explicação, mas a introdução do público em algumas das obras que eram com características bastante sensoriais. E aí existe a dissertação de mestrado de uma dessas mediadoras que era a Camila Alves que é uma pessoa incrível. Eu li a dissertação dela fiquei muito feliz e ela compartilha memórias de encontros que ela teve enquanto mediadora. E aí nesse caso que foi a primeira mediação que ela fez ela fala que recebeu o público e com ele desenvolveu as maneiras de perceber as obras e a função foi dada a ela mesmo ela não tendo um background em artes. Esse era um diferencial do projeto também. Aí ela fala que se o público pisasse na terra... Ah, não, aqui embaixo que eu quero ler. A deficiência entrou nesse contexto como uma possibilidade de questionar modos naturalizados de ver, experimentar e conhecer, longe de uma concepção que a coloca como falta. Então é muito interessante um artista que trabalha com as outras sensações do corpo e você traz dentro do programa educativo uma mediadora que usa outras formas de perceber o mundo além da visão que era algo que era tão caro para o artista. Ela traz nesses relatos dela um relato de uma outra experiência com crianças que frequentavam a exposição que eu vou deixar para a próxima e quero encerrar aqui falando de uma experiência que foi muito enriquecedora para mim que era a mesa de bilhar. Cinco ou seis trabalhos do Oiticica além das instituições que estavam recebendo a maior parte dos trabalhos da exposição receberam espaços públicos receberam obras individualmente digamos assim. Na central do Brasil foi colocada a mesa de bilhar que era uma apropriação ao café noturno de Van Gogh como Oiticica chamava que tinha toda uma relação dessa pintura do Van Gogh com as cores uma experiência também da cor e ela foi colocada lá na central do Brasil. Eu fui numa sexta-feira a exposição acabava no domingo já no final do dia quando eu cheguei lá eu encontrei uma dinâmica incrível uma rede de sociabilidade de solidariedade pessoas que passaram a criar relações de convivência a partir dessa mesa a partir do jogo da experiência do jogo e eu percebi quanto que isso era poderoso para pensar o trabalho do Helio Oiticica aquilo que estava acontecendo ali como aquilo era relevante ainda que talvez isso não fosse tão considerado uma coisa que eu percebo muito é quanto que os curadores os artistas em alguns momentos frequentam as próprias obras se interessam por isso que a Ana falou tanto por escutar sobre a experiência escutar os públicos nessa imagem vocês podem ver aqui no fundo um grupo de pessoas que chegou no sábado todo sábado e domingo se não me engano existia uma van que percorria esses pontos de exposição públicas da cidade os grupos iam com uma pessoa da mediação junto desciam da van ficavam uns 10 minutos onde tinha obra entravam na van novamente e iam para o próximo para o próximo trabalho eu estava lá vi esse grupo chegando acabei ficando muito próxima desses dos frequentadores da mesa o coordenador o responsável pela mesa que era o Humberto ele falou olha dessa pessoal que vem na van só uma vez em dois meses de exposição uma pessoa veio jogar mas geralmente as pessoas não jogam ficam só olhando é a galera aqui da central mesmo que já está vivendo a mesa no cotidiano que frequenta aí eu vi como isso tinha tudo a ver com a proposta que o próprio Helio Oitic isso aqui é uma imagem do Helio Oitic com a mesa de sinuca na exposição lá da Whitechapel essa mesa tinha sido apresentada individualmente apenas numa exposição em 66 no MAM e aí quando o Helio Oitic chegou a escrever sobre a importância dessa participação do livre prazer como é que ele entendia a própria experiência de jogar como uma experiência estética de alguma forma e aí eu tive contato com um grupo grande de pessoas que estava ali vivenciando aquele trabalho eu acho que 100% deles não sabia quem era Helio Oiticica aí eu pergunto pra vocês se isso importava ou não nesse contexto quanto que isso importa ou não não existia um mediador um educador ali naquele espaço o que que um medicador o que que poderia trazer um medicador desculpa gente um educador estando ali o que que ele poderia trazer ou não será que por esse espaço de alguma forma ter sido negligenciado esquecido assim vamos botar o mediador só na parte maior que tem mais obras aquela da central a gente deixa com o cara ali que vai ficar responsável por abrir e fechar e não precisa saber muita coisa né o quanto que isso interfere nessa dinâmica nesse arranjo curatorial e essas aqui são algumas das pessoas que eu conversei a gente teve a ideia de fazer um vídeo pedindo pra mesa não ir embora a mesa se tornou assim um objeto realmente importantíssimo porque era o elo que unia todas essas pessoas diariamente lá na central pra se deslocar eu fiz alguns vídeos com essas pessoas os vídeos estão com uma qualidade muito ruim se der tempo eu acho que no final eu posso mostrar algum tô achando melhor eu não mostrar agora né e aí nos vídeos essas pessoas falam eu queria que a mesa ficasse eu queria saber pra onde vai a mesa você pode me contar eu vou junto com a mesa onde ela for eu vou e aí eles falam a mesa é o nosso local de encontro a mesa é o nosso local de fazer amizade a gente só se conhece por causa da mesa aí começaram a me contar tinha uma dessas pessoas por exemplo que saia de casa mais cedo pra trabalhar pra poder passar antes na mesa e ficar jogando tinha outros que iam depois do trabalho e ficavam jogando inclusive o responsável pela mesa ele a exposição ficou dois meses o responsável pela mesa ele falou olha eu mudei o horário porque e ninguém institucionalmente a instituição nem sabia eu acredito que aquela mesa mudou de horário que era pra abrir e pra fechar porque a galera passou a dominar ali criar ali as próprias regras de como é que eles queriam que o negócio funcionasse esse responsável pela mesa que abrir fechava a mesa todo dia ele então ó tô aqui tô encerrando aqui Bia e Aline né esse responsável pela mesa ele também jogava ele tava ali e tinha algumas vezes que tinha alguns conflitos ele ficava ali fazendo essa mediação de conflitos era a vez de quem na mesa e etc foi bem interessante então tô feliz de poder compartilhar aqui com vocês tô encerrando aqui com essa imagem da mesa indo embora infelizmente a mesa teve que ir pra exposição seguinte ou não sei pra onde eu não consegui foi uma grande frustração na minha vida não ter feito esse vídeo assim foi ficou super precário assim eu consegui uma câmera emprestada que não era boa as imagens tem uma qualidade bem ruim bastante chiado tá bem no som mas ficou esse registro se alguém inclusive se empolgar de me ajudar a editar essas imagens eu vou adorar e aí um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês é isso pra gente pensar essas camadas de mediação que envolvem os arranjos curatoriais e pensar como que a mediação pode se posicionar né nesses locais e agora eu tô aqui empolgado pra ouvir um pouco do que vocês acharam questões que podem ter surgido e queria dizer que no sábado eu vou estar com vocês na visita ao centro de artes Helio Etsica então quem quiser fazer perguntas depois ao vivo a gente pode continuar lá muito obrigada Bia eu realmente fiquei impactada em relação aos exemplos das exposições que você citou principalmente sobre esses relatos e é muito interessante também a palavra interessante como vício né mas é pensar justamente essas expectativas em relação ao papel do mediador e toda a profundidade que isso vai causando na vida do outro mas também do mediador o outro quando eu digo ao público mas também de quem tá lá em cima né as expectativas de financeiras que a gente tem nas instituições isso a gente não pode negar nada no mundo das artes a gente tem o amor mas também a gente tem o dinheiro a gente não pode simplesmente ser ingênuo nesse sentido diante da do funcionário mediador o que ele tem a se prestar entre aspas mas a gente também tem que pensar nessa sua fala reafirmando essa representatividade do mediador né não apenas uma pessoa mas a obra também e por aí vai então eu acho que tem a gente tem uma pergunta aqui que enfatiza essas expectativas quantas expectativas são colocadas tem apenas uma um único modo de se pensar a mediação enquanto aos exemplos das obras que a Ana Costa mostrou pra gente como pensar uma exposição e como pensar uma mediação acho que eu deixei uma pergunta não só pra você mas pra mim e pra todo mundo adorei Ana Bia a nossa mediadora aqui entre Ana e Bia mas eu acho que é bem o que a Ana colocou antes né que ela que falaram pra ela que ela era uma orquestradora de acasos né essa proposta é muito boa mediadora essa proposta de trabalhar com a arte com a exposição enquanto uma experiência eu acho que tem muito a ver com isso né trabalhar com os acasos com o imprevisto né a obra a exposição e a obra elas não estão dadas elas vão acontecer isso é uma coisa que me chamou muita atenção na minha pesquisa que eu acho que hoje ainda falta muito pensar sobre isso né como que a exposição ela é importante a partir do momento em que ela abre pro público né o que eu vejo que é muito que existe um discurso muito grande inclusive a questão dos catálogos né não deu pra eu falar tanto né mas hoje em dia você vai numa exposição e no primeiro dia já você pode comprar o catálogo é uma questão até de mercado assim né porque a pessoa quando vai na exposição adora poxa fiquei super empolgada quero comprar o catálogo e aquele catálogo tem a ver geralmente com temas que estão atravessando a exposição tem foto das obras mas geralmente são tiradas aquelas fotos em que não aparece ninguém participando né e como é que a gente poderia né pensar num outro lugar assim a exposição ela só está começando né o contato do público com a obra esse mediar o contato do público com as obras com a arte ele acontece principalmente a partir desse momento e quem que está lá dentro desse espaço geralmente né às vezes não tem mediador mas tem nesse caso da sinuca tinha Humberto né no passo imperial geralmente não tem mediação eu acho que algumas exposições tem mas tem seguranças que trabalham mas no passo imperial que são ótimos assim pra você conversar porque eles ficam ali prestando muita atenção e aí eles gostam nossos melhores amigos de exposição são escuranças em qualquer instituição exatamente e incluir os próprios mediadores óbvio né vou agora pro lugar aqui nosso de já né de fala assim do curso de mediação né então quanto que esses mediadores também influenciam podem atuar nessa dinâmica curatorial a partir do trabalho deles né projeto educativo quanto que você tem uma mediadora cega fazendo um percurso com você te recebendo dentro de um éden do L8 Sica né pode trazer uma outra camada né com essa questão sensorial que é super importante então acho que e essa questão da escuta dos públicos é muito forte né o L8 Sica ele chegou a desenvolver durante a Whitechapel ferramentas pra registrar um pouco dessas experiências né ele começou a oferecer papéis pras pessoas escreverem colocou um lugar lá onde as pessoas podiam sentar e escrever alguma coisa sobre o que elas estavam vivenciando ali dentro e ele chegou a propor né que fosse publicado um catálogo sobre a mão falando tanto da montagem quanto da experiência do público né e o que eu me pergunto é quem escuta esses públicos né e os mediadores eu sei que estão ali mas como a gente pode né usar isso a favor dessa transformação da instituição né da forma de renovação da forma de fazer curadoria da forma de fazer arte eu acho muito importante eu acho que isso ainda falta muito pra gente né chegar nesse lugar eu tava lendo até eu fiquei lendo vários textos sobre mediação eu falei assim ai não sei se eu falo sobre o meu trabalho ou se eu falo outras coisas aí eu tava lendo uma coisa que eu achei muito legal assim que realmente eu percebo da Mônica Hoffman ela comentando que existe uma certa hierarquia né e eu acho que isso é muito prejudicial assim quando você tá pensando pra quem né pra quem faz os artistas sua obra pra quem você quer fazer a exposição se o protagonismo protagonista tem que ser o público acho que tem que ser muito mais como a Ana Ana May falou no encontro passado né vamos fazer uma curadoria dialogal né todo mundo pode participar desse processo curatorial não só né o curador as pessoas que estavam ali vivenciando com certeza elas têm coisas pra acrescentar né a partir do que o público trouxe de retorno o público acaba sendo também de alguma forma um mediador porque ele vai influenciar ali como aquilo tá sendo né digerido de alguma forma digamos assim então acho que repensar essa forma né em um lugar da mediação sem hierarquia né que o que a Mônica Hoffman fala é que ela percebe que existe uma certa hierarquia em que o curador estaria em um lugar de alguma forma acima do que a equipe de mediação né e você percebe que isso realmente acontece nem sempre tem equipe de mediação né se faz uma exposição essa própria exposição museu ao mundo tinha essa questão que a gente teria que avaliar mais né cada lugar que ela itinerou era um projeto educativo diferente e tem alguns lugares que eu acredito que nem tinha projeto educativo não tenho certeza teria que investigar mais a gente pode até confirmar no sábado né mas por quê o que que interessa como é que a mediação pode estar dialogando com com a equipe curatorial pra pensar no que eu tô chamando de arranjo curatorial né pra pensar esse dispositivo e se você sabe o que você quer como é que você pode atuar ali né politicamente mesmo recentemente aconteceu um um caso que eu acho que é bem legal pra gente pensar nesse coeficiente curatorial que foi a exposição que acabou de abrir lá no MASP retomadas com a curadoria da Clarissa Diniz e da Sandra Benitz né e elas tiveram que elas tiveram que que atuar né se colocar se posicionar tomar posição pra poder reverter aquela situação olha a instituição tá falando que não pode apresentar certas obras e aí vocês vão aceitar vão fazer essa concessão ou vão né comprar uma briga ali pra poder defender né o que vocês acreditam e pra quem que vocês querem porque que vocês querem fazer aquela exposição então elas souberam muito bem lidar com né com esse lugar né com essa forma de atuar dentro do dispositivo curatorial não sei se falei várias coisas não não tranquilo é justamente sobre essa essa questão que permeia a criação mas também as ideias articulando tanto a teoria como a prática em relação a esses detalhes então como propor diálogos não é fácil chamar o outro pra conversar com você mesmo que esteja agendado ou não a visita ela vai ter que ter essa primeira fala e como acontecer essa primeira fala e como ter o acesso ao outro né então a mediação fica apenas pra ler um texto sobre a fala do artista diante do objeto ou parte pra um outro lado da vivência apenas da pessoa e ela se comunicar ao público como é que a gente tem esses jeitinhos da mediação então a mediação é apenas de conversar a mediação é apenas de contar como é que fica essas relações né e aí a gente tem muitas observações em relação a a questão de de dar uma história de contar uma história e pensar na temporalidade dela e o registro que fica no museu e como a gente pegou os exemplos da Ana o tempo é escasso é vivido e dissipa no ar em questões físicas também então inúmeras coisas vão sendo tratadas então como o museu vai observar isso pra diante das obras da Ana e principalmente também sobre o seu exemplo que é o Hélio claro que são dimensões totalmente diferentes porque são pessoas diferentes ideias diferentes e por aí vai mas aí são inúmeras questões comentou aqui já estava aberto não fui abrir comentou aqui são tempos diferentes entender também essa diferença será que é possível mesmo uma questão que muitos fazem em relação ao L85 apresentar os trabalhos do L85 hoje num contexto tão diferente do que eles foram criados eu investigando diversas exposições póstumas entendendo todas as questões por exemplo da obra dele que passa que se torna um patrimônio público aquilo ali se torna um patrimônio público a gente não quer que não tenha mais parangoléis então se se torna um patrimônio tem que ser conservado mas ao mesmo tempo como conservar também entre aspas o acesso a experiência da obra a obra ela é também experiência você está conservando uma parte e está impedindo outra então essa a linha até falou aqui da essência da obra essa base dela ela é formulada em cima da noção de participação quando você tira isso como é que ela se transforma mas se ela é um patrimônio que não pode mais ser tocado que não pode estragar como é que você vai fazer você vai fazer uma exposição histórica tem uma uma das soluções curatoriais que eu achei bem legal foi da para dispensar né ampliar as possibilidades foi da Lisete Lanhado ela fez uma bienal de São Paulo a partir do Helio Itzica que não tinha nenhum trabalho do Helio Itzica né porque ela entendeu que no contexto contemporâneo aquelas obras já seriam uma outra coisa não teriam a mesma força então ela tentou buscar alguma das né das questões que o Helio Itzica trabalhava quais foram os conceitos as categorias que ele criou e buscar artistas contemporâneas que estavam dialogando com aquelas questões hoje né a partir do nosso tempo então essa foi a estratégia dela por exemplo né e aí tem outras coisas envolvidas é e também eu estou aqui pensando aqui chegando mais para o lado do nosso curso por exemplo então quando a gente a gente tem vários termos para dizer sobre uma determinada função né e esses erros de nomear o educador como orientador como mediador enfim inúmeros termos que vão surgindo e muitas das vezes eles são tratados como sinônimos e não como termos específicos para cada função do seja do educativo da educação museal ou da mediação cultural e um termo que a gente também é se apropria dessas questões e tudo mais e eu acho que casa muito bem com essa mesa é a mediação artística quando a gente está estimulando o fazer mas também questionando os envolvidos da mediação então o mediador geralmente entre aspas ele fica no meio de inúmeras perguntas porque a gente está na perversência do ver e do ouvir do sentir então inúmeras questões vão surgindo e a gente fala a gente se expressa quando a gente tem contato com a obra de arte então são perguntas e olhares curiosos e aí quando vem essa questão do mediador está garantindo entre aspas essa conselhação da obra de arte e do artista como a gente tivesse a obrigação de dizer que ó peraí eu vou fazer esse casamento dar certo entre o público e a obra não é muito bem isso que o mediador está fazendo né então parece que é uma versão de advogado estereotipado alguma coisa assim e aí a gente nessa mesa a gente tem essa dicotomia entre mediação como arte e arte como mediação né e aí você colocou a curadoria no meio e a Ana colocou o artista no meio então eu puxo para o mediador o mediador não cria ele não pensa ele ele está em um conhecimento de senso comum aí eu deixo para o público responder pensando e até você também porque eu acho que vocês duas mostraram que não tem limite em relação a isso que nem o céu é limite dessas coisas então o mediador é um personagem ativo mas também como todos os outros estão ativos nessa conversa só depende do momento de fala de cada um então eu acho que no mundo das artes nada é passivo e principalmente a nossa mesa porque o tanto de interrupções que a gente teve do acaso não estava previsto e isso é muito bom muito bom apenas na ideia né porque a gente já teve cachorro latindo a gente já teve vizinho gritando a gente teve questões de conexão mosquitos atacando as pessoas e é isso é o momento de um banho de coisas acontecendo e por aí vai então é a experiência a experiência no estrito senso maravilha né adorei ouvir também né suas reflexões muito importante e aí queria também aproveitar que a gente já está né passou o horário está encerrando para lembrar né uma frase assim que resume muito dessa relação né do Hélio de Siga com a poética dele com os trabalhos que vieram depois talvez também com certeza com o trabalho da Ana que é a ideia de experimentar o experimental né eu acho que isso pode ser um lugar muito interessante para também para as equipes de mediação né repensarem seu próprio lugar de atuação né não tem o que eu fiquei a grande conclusão que eu cheguei é que não tem um jeito certo de apresentar o trabalho do Hélio de Siga né ah então você concluiu que deve ser mediado assim tem que ser não sei o que assim não não conclui nada eu acho que a grande conclusão é tem que ser experimentado não pode ter medo de tem que correr risco né não pode ter medo de fracassar porque isso já não é mais o padrão a gente está falando de experiência né então todas as experiências são válidas né não tem limite como você falou né então a ideia é essa né como que a mediação também pode se colocar nesse campo né de experiências de experimentações né experimentar o experimental acho que essa é a grande sacada para trabalhar com essa curadoria de experiências e com a mediação a partir desse campo é todas as questões de limite que a mediação não é apenas passar a informação né eu acho que a grande sacada da nossa mesa é evidenciar esses processos eu acho que quando a gente traz o Vergara e a Ana Meia a gente já dá um input dessa conversa mas algumas coisas precisam ser colocadas alguns is precisam ser colocados com os pontinhos né então é pensar nessa possibilidade que todo mundo cria e que todo mundo cria mesmo qualquer personagem no mundo das artes realmente cria então eu acho que é isso Aline Oi gente bom estou entrando aqui para fazer as considerações finais né e maravilhosa mais uma mesa assim do nosso curso que que fica as falas elas se complementam né a Ana Costa acabou ela teve que sair que ela tinha um outro compromisso então ela não ficou agora para o fechamento mas assim ressaltar né essa importância da arte extrapolar os espaços né que normalmente a gente entende como espaço de arte e então acho que assim essa mesa é de uma vanguarda né que a gente está esperando esse momento chegar desde sei lá das vanguardas históricas né ali do dadaísmo e tal de quando que a gente vai viver a arte né porque que a gente o ser humano às vezes complica tanta coisa né então você enfim pode parecer uma visão utópica assim minha né mas acho que a gente tem que fazer isso né viver a arte criar estar sempre e assim complementando o que a Ana Beatriz falou todo mundo cria não só o pessoal que está nas artes e evidenciar isso para o mundo e para as pessoas hoje porque gente a vida fica tão mais interessante quando a gente percebe que a gente pode propor para nós mesmos inventar coisas diferentes bom tenho que fazer uma coisa chatona hoje bom sim mas aí como é que eu faço diferente como é que eu posso tornar isso uma pequena coisa sabe maravilhosamente na minha vida né então assim quando a Ana colocou aquela a companhia burocrática né eu achei ótimo como que você torna uma coisa que a gente fica adiando né ir para a fila ir para o SPC e aí quando a gente transforma a chavinha e pensa cara não eu posso fazer como estiver fazendo arte e que isso sabe contamina contamina é uma palavra ruim hoje né mas inspire todo mundo para que a gente possa enfim viver de uma forma mais livre né e está certo que isso coloca desafios no campo da arte mesmo das pessoas que precisam viver né da arte e aí era uma outra coisa que se a Bia quiser comentar como é que o curador tem essa parceria com o artista né porque o artista tem um trabalho super imaterial digamos né super performático e tal e como que quais as estratégias que a curadoria pode tecer né para trazer esse artista para um espaço para uma galeria para um espaço mais institucional que é enfim que acho que acaba sendo um desafio né assim como que o artista materializa né se a obra de arte da Ana é quase um urbanismo né de fazer um novo mundo como é que a gente coloca permite que o artista viva assim né disso então é é um desafio que a gente tem não sei se cabe pergunta ou não Bia se você sentir que quer falar alguma coisa mas também pode não sei se a gente pode concluir também se for melhor mas mas é isso inspiradora essa mesa né e e comentar também só mais um recadinho para o pessoal os estudantes de conservação né que porventura vão assistir esse vídeo também na importância de pensar essas obras né então bom o material que o artista usava já não tem mais mas qual é por isso que eu botei aqui no chat privado né qual é a essência como é que eu posso então apresentar um novo público esse patrimônio que esse artista criou né usando de repente um outro material mas que traga a poética e o que aquele artista pensa pensava né em propor enquanto estava vivo enfim é isso gente muito obrigada Bia foi muito bom ouvir você é muito inspirador né a gente perceber a obra do Elio né como ela é importante assim para a gente mundialmente para a gente aqui do Brasil e mundialmente né e é isso e que essa arte que vai ao cotidiano que extrapola o cotidiano que ela também seja exercida pelos mediadores nas exposições né mediações performáticas enfim é isso gente é isso então vamos terminar alguém quer falar mais alguma coisa ou não então beleza eu apenas quer dizer primeiro a Bia depois eu a Bia considerações finais eu queria agradecer a participação também escutar vocês essa troca de ideias essa oxigenação aqui né do pensamento é muito importante e tem muitas coisas para falar então acho que eu vou encerrar por aqui agradecendo mesmo né lembrar dessa ideia do do Helio Edica do Cria Lazer também que ele faz a partir da criação ele fala o tempo todo disso né que todos nós né de uma forma bem Joseph Boyd ao mesmo tempo nessa época também estava pensando isso né como todos nós somos criativos criadores né então por que não usar isso dentro né dos espaços institucionais né os mediadores eu penso muito também em outras pessoas que estão ali no espaço institucional que também acabam sendo invisibilizadas e às vezes nem são lembradas enquanto o público das experiências né são pessoas que estão ali trabalhando na limpeza os seguranças estão ali vivendo 24 horas quase né passando uma vida ali dentro daquelas exposições e ninguém nem lembra assim para poder chamar para vivenciar alguma coisa aí mas estão ali prestando maior atenção e né de alguma forma recriando coisas que podem estar sendo faladas ali nas suas próprias vidas nos seus espaços e muitas vezes são eles que sabem mais das obras né justamente sabe como lidar ou experiências também de quanto como que as pessoas interagiram com elas com certeza escutar mais criar mais escutar mais e a minha última fala seria justamente esse agradecimento a todos que estão aqui sejam em questões micro e macro de momentos de vida que eu acho que a nossa equipe do projeto sem o projeto de mediação cultural eu acho que todas essas questões estariam no mundo mas não conectadas aqui nesse momento a pró-reitoria de extensão da UTRJ a PR5 e o Profaex pelo acolhimento das bolsas das nossas bolsistas e tudo mais e esse apoio a nossa coordenadora Lin pela organização desses detalhes e tudo mais a Otales Gouveia Valoura pela disponibilidade do StreamYard e pelo canal do YouTube as nossas palestrantes a Bia e a Ana nesse multiverso de Ana Bia e aos nossos espaços culturais parceiros o Elitica e o Bela Maré que a gente está tendo todas as relações presenciais mas também a gente pode ter virtualmente pelas redes sociais de cada um deles como site Instagram Facebook YouTube e por aí vai a diretoria de acessibilidade e os nossos intérpretes de hoje que estão aqui conosco e associações de docentes da UFJ muito obrigada a todos e até a próxima muito obrigada e muito obrigada equipe também essa juventude maravilhosa boa noite gente tchau tchau tchau